Fala pessoas, tá aqui ó, o bichão, World of Warcraft, The Board Game, tá aqui um jogo clássico, tá aqui um jogo raro, um jogo impossível de achar hoje em dia, impossível não né, nada é impossível, mas é muito difícil de achar hoje em dia, não existe mais loja, saiu de impressão, a Fantasy Flight Games não tem mais a licença do World of Warcraft, né, deve estar com a Blizzard, deve estar cara pra cacete agora pra comprar essa licença da Blizzard, não sei se alguém vai relançar esse jogo, mas o fato é, consegui uma cópia emprestada com um amigo meu, e eu quero mostrar pra vocês como é que joga esse jogaço, né, que é um dos jogos que o pessoal tem na memória, assim, sabe, aqueles jogos épicos da Fantasy Flight, que é jogos que levam 6, 8 horas de duração, você vai pegar um sábado, vai juntar uma galerinha, vai fazer um churrasco e é isso aí, tá ligado, assim, então bora ensinar como é que joga esse excelente, excelente, esse ótimo jogo de aventura, excelente, ótimo, não gosto de falar isso porque vai de cada um, né, enfim, esse grande jogo, melhor falar assim, grande jogo, porque é grande mesmo, enorme jogo de aventura, baseado no jogo de RPG famoso da Blizzard, é isso aí então, bora ensinar como é que joga World of Warcraft. Obviamente, a primeira coisa que você faz é abrir o tabuleiro no centro da mesa, certo? Isso é uma coisa que eu até vi uns designers já falando, se questionando, perguntando, será que precisa colocar em todo o manual que a gente tem que abrir o tabuleiro do jogo no centro da mesa, tipo, não é óbvio, mas enfim, tem que abrir o tabuleiro no centro da mesa e o ideal seria fazer com que o, aqui tá a área inicial da aliança e aqui a área inicial da horda, o ideal seria fazer com que eles fiquem perto das bordas da mesa, né, o que no nosso caso vai ser algo assim que vai ficar. Então, abre o tabuleiro no centro da mesa e é isso, o primeiro passo pra montar o jogo, né, pra preparar o jogo, é esse aqui. O segundo passo, então, pra jogar seria determinar aleatoriamente a ordem que o pessoal vai escolher a classe do personagem que vai jogar, né? Então, sei lá, você tá jogando em seis pessoas, cada um rola um dado aí e aí você vê quem tem mais dados escolhe primeiro e depois o segundo e assim por diante. Então, você determina a ordem que o pessoal vai escolher as classes e aí você vai escolher, né, nessa ordem, a classe. Aqui tem a ficha de cada classe. São nove classes que temos no jogo, temos o paladino, o warlock, tem o rogue, o mago, o caçador, o druida, tem o warrior, tem o xamã e tem o priest, né? Um detalhe é que todas as fichas são de dois lados, todas não, sete dessas nove fichas são de dois lados, porque primeiro você escolhe a classe e depois você vai ver se você é da horda, da aliança ou da horda, mas se você pegar o paladino, você obrigatoriamente é da aliança, porque o paladino não tem da horda e se você pegar o xamã, obrigatoriamente você é da horda e não da aliança, porque ele não tem. Mas então é isso, você vai determinar a ordem, né, quem vai escolher o primeiro e aí o primeiro jogador vai escolher uma das fichas e aí quando ele escolher uma ficha, o outro jogador vai escolher uma das outras, né, ou seja, diminuiu a chance, aí o jogador escolhe outra e assim por diante, até a hora que todo mundo escolher as suas fichas. Depois de selecionadas as fichas, né, depois que o pessoal escolheu as fichas das suas classes, se não todo mundo escolheu que classe que vai jogar, agora é hora de determinar para que lado que eles vão ficar, né, quem vai ser da horda e quem vai ser da aliança. O manual pede para vocês aleatorizarem isso, então, de novo, cada um pega um dado, o que seja, manja, e rola o dado e aí fala que os três maiores ficam na aliança, os três menores ficam na horda, que seja assim. Mas, obviamente, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem escolher, podem determinar aí você determina como você quiser. O importante é ficar dois times iguais, né, entre horda e aliança. Aí, depois de ser selecionado, determinado quem é horda e quem é aliança, o pessoal se posiciona nos seus lados, certo? Aqui fica a galera da aliança. E aí, o cara de jogador vai fazer o seguinte, ele vai pegar os seus componentes aqui, e são, os componentes são os seguintes. O cara de jogador vai pegar o seu deck de classe, certo? Você vê aqui pelo símbolo do deck, ó, símbolo da classe. Tem 24 cartas aqui, são cartas de poderes e cartas de talento. Então, você pega o deck da sua classe e deixa aqui do lado da sua ficha, pra você ficar treinando conforme o jogo for rolando. Você pega também um token de bag aqui, de bolsa, e um token de livro de feitiços. É a bolsa onde você vai guardar seus itens comuns e os feitiços, onde você vai guardar os poderes. Você também pega os tokens de vida. Aqui os tokens de vida. Você vai ver o seguinte aqui, ó, aqui tá os níveis, né, você começa no nível 1, obviamente, e você tem os seus tokens de jogador, né, do seu personagem, pra marcar esse seu nível, que são esses tokens aqui, né, você vira pro lado e tá jogando, né, Aliança ou Horda. E aí, no caso, você tá aqui com o token da Aliança, você é nível 1. O nível 1 tem dois tokens de vida, né, dois pontos de vida e quatro pontos de energia. Então, eu tô aqui com os dois de vida e coloco os quatro de energia. Além desse marcador que eu coloquei aqui, eu tenho o marcador que eu vou colocar na trilha de experiência, que fica aqui do lado do tabuleiro, coloca aqui no zero, né, no start, no começo. Os outros tokens do seu personagem, você pode deixar em algum lugar aqui, só esperando pra ser utilizado, né, que você vai utilizar um pra cada nível que subir aqui. E aí, por último, você pega a sua miniatura, né, cada personagem tem a sua miniatura. No caso aqui, esse druida da Aliança tá com um cajado que mais parece um arco, né, mas aí tudo bem. Existe aquele negócio de água quente e água fria, né, pra poder desentortar as miniaturas plásticas? Um dia talvez eu ensine, mas você pode procurar no Google aí, água quente e água fria pra desentortar miniaturas. Enfim, você pega a sua miniatura e coloca na área inicial. No caso aqui, né, vai aqui na nossa área inicial, área em azul, nossos três personagens da Aliança pra essa partida que eu vou ensinar pra vocês como é que se joga. O quinto passo do setup é definir qual que vai ser o vilão do jogo, né. O jogo vem com três vilões aqui, são as três fichas de Overlord, tem pra seis personagens ou pra quatro personagens, aí você coloca a forma que você for jogar. E aí você define ou aleatoriamente ou definindo, sabe, decidindo os jogadores, decidindo com quem vão jogar. No caso aqui, vamos rolar esse dadinho pra ver o que vai acontecer. Saiu o quatro, mas só são três, então rola de novo pra ver. Saiu o dois. Então o dois é um, dois, foi o Lorde de Kazak aqui. Então a gente vai jogar com ele. E ele tem algumas regrinhas que estão aqui do lado, né, determinando as regras pro combate dele, né, como é que você vai fazer pra enfrentar ele. Mas o importante aqui, ó, no começo do jogo, é, coloque aleatoriamente os cinco tokens do Overlord de Kazak, de cara pra baixo, em cada um desses lugares ali, blá, 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 blá. E a qualquer momento o personagem na mesma região desse token pode revelar a identidade do token para a sua facção somente. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho, pra saber como é que funciona, pra descobrir onde é que tá ele, né. Ou seja, o Lorde de Kazak vai tá escondido aqui, com essas coisas aqui indicando. Essas aqui são os dados de combate dele, quantos de vida ele tem, o taque, isso a gente vai ver daqui a pouquinho o que que é. Mas o importante é o seguinte, você não é obrigado a matar ele pra ganhar o jogo. O jogo funciona com as duas facções, né, a Horda contra a Aliança. E a ideia no final é, se o jogo vai ter 30 turnos, se antes dos 30 turnos alguém matar o vilãozão, aí firmeza, a facção ganhou, porque matou o vilãozão, já era ok. Se terminou os 30 turnos, ninguém matou o vilãozão, aí vai rolar um PVP entre as duas facções, aí um vai matar o outro e quem sair vivo disso ganha. Ou seja, você não é obrigado a matar o vilãozão, mas você matar o vilãozão, você ganha o jogo, no meio da partida. Então fica aí a dúvida, fica o questionamento do que é que você quer fazer. Então a gente vai colocar o setup aqui igual ele tá pedindo, né, pra colocar os tokens pra baixo aqui nesses locais, e é isso aí. O sexto passo do setup agora são os itens, nós vamos separar os itens aqui em quatro decks, né, que são um deck aqui desse triângulo branco, aí você tem o deck do quadrado aqui meio azulzinho, e você tem o deck também do círculo roxo, separa todos esses três decks aqui de itens, mais o deck de itens especiais, né, que tá aqui, ou itens lendários, você vai pegar esses itens apenas matando alguns monstros especiais, você vai deixar todos eles do lado do tabuleiro, e você vai pegar aqui três itens desse branco, dois no quadrado aqui azul, e um do círculo roxo, vai virar esses itens pra cima, porque eles serão a oferta de itens que o mercador tem pra vender, fica, esse deck fica sempre pra cima virado no tabuleiro no espaço do mercador. No nosso caso aqui, ele ficou aqui, do outro lado do tabuleiro, lá longe, mas tá aqui. Então, esse é o deck do mercador, você vai poder comprar uns itens durante esse turno. Agora o jogador da aliança e o da horda vão pegar suas 40 cartas de quest aqui, vão também separar elas pelo fundo, né, pelo fundo do deck, vão embaralhar elas, que eu já embaralhei, e vão deixar aqui separado por dificuldade, que é a quest cinza, que é as iniciais, as quests verdes, que são as fáceis, as tem a amarela aqui, que é as médias, e as primeiras são as mais difíceis, obviamente, que dão mais recompensa, você deixar separado aqui pra cada jogador, e os jogadores também tem os tokens de quest, que vão deixar aqui perto do seu deck, e obviamente o jogador da horda faz a mesma coisa do lado deles. Agora vem a parte mais difícil, que é a hora de separar todos os tokens, miniaturas e tudo mais, né, por cada coisa, e deixar de forma na mesa que fique de fácil acesso a todos os jogadores. E pronto, tá aí, né, feito a mesa enorme todas as coisas, miniaturas ali é o mais complicado, você não precisa deixar todas miniaturas, lógico, né, como sempre, deixa como você achar melhor, mas, tendo espaço pra deixar as miniaturas todas já prontas e soltas, fica mais fácil, né, pra vocês poder mexer e ir colocando as miniaturas conforme elas foram sendo pedidas. Mas tá aqui então, tudo separado, né, fez a última coisa que eu não tinha falado, todo jogador pega cinco de dinheiros e coloca na sua ficha, então todo jogador já começa com cinco de dinheiros, e é isso. Aí o décimo passo, ou esse foi o décimo passo? Não, esse foi o nono passo, o décimo passo é fazer as quests, fazer não né, preparar as quests. Então agora o décimo passo do setup é você vai pegar as quests, as duas facções pegam quatro quests aqui desse deck cinza e uma quest do deck verde. A cinza é tudo quest de nível um, o verde vai ser quest de nível um ou dois, aí o amarelo vai ser dois ou três, na verdade é o contrário, é um, o verde é dois ou três, o amarelo é três ou quatro, e o vermelho é quatro ou cinco. Mas a gente pega só agora então, quatro do cinza e um do verde, esse deck cinza aqui já pode agora, o que sobrou, volta pra caixa do jogo, porque a gente não vai mais usar isso aqui, então isso aqui a gente volta pra caixa do jogo, e aí a gente deixa isso aqui arrumadinho, pra entrar as quests que ficarão ativas. Então as quests que são ativas no começo do jogo são essas aqui, né, aqui ó, o verde aqui, essa cinza, tudo isso aqui. Aí como é que funciona o, essas cartas de quest né, você tá vendo aí que tem umas coisinhas, vou pegar uma aqui pra, vou pegar duas de exemplo, essas duas aqui de exemplo. Essa primeira aqui, tem um monstro né, tem uma criatura, a criatura verde, como você pode ter visto ali, né, naquele cena, aquela imagem mais ampla da mesa, tem criatura verde, vermelha e azul, as criaturas de quest sempre são verde ou vermelha, a criatura azul são criaturas independentes, elas não fazem parte da quest, você não precisa matar a criatura azul. É, daqui a pouco eu falo porque que ela existe, né, mas então aqui você tem isso, você tem a criatura, onde que ela aparece no mapa, então por exemplo, esse cara verde aqui, ele vai aparecer nas ruínas de Andorhal, que é uma região laranja aqui nesse lugarzinho, então a gente vai lá no tabuleiro, ruínas de Andorhal aqui, a gente pega a criatura verde, que aí você olha pra ela ali ó, você vê que é esse carinha aqui, como é que sabe que esse carinha aqui? Ah, só sabendo. Você olhar bem pra figura aqui, você até vai tentar reconhecer, você vê que é uma pessoa mais feição humana né, mas é isso. E pra deixar de fácil visualização, que esse é uma criatura da quest da aliança, o Andorhal da aliança coloca o token de quest embaixo dele, ele sabe que pra lá, aquele cara é um cara de quest da aliança. E aí o jogador vai ter essa carta na frente dele né, aí ele vai ver a região que tá, essa região, então aquele cara é esse aí. Aqui embaixo a recompensa, 7 de dinheiro, 4 de XP, e ele vai pegar duas cartas do deck de item de triângulo lá, e escolher uma dessas cartas pra ficar. E aqui embaixo você tem um nível da quest ali no cantinho né, esquerdo, e um flavor text né, tipo a historinha da quest, se você quiser ler e quiser entrar no clima, do que que é isso. Então isso aqui é uma quest que tem um monstro só, mas como você viu na outra carta ali, na maioria das cartas, aparecem dois monstros. É um monstro azul e um monstro verde. Mesma coisa, a gente vai colocar eles nos seus locais né, então o monstro azul ali, ele entra lá no, como é que é, Corsans Dagger? Deixa eu ler aqui, Corsans, Corsans Dagger, ele fica bem aqui na boca da nossa facção né, da aliança, e lembra que eu falei, o monstro azul é independente, não faz questão de quest, então ele não entra com o token da quest. Já o verdinho, que vai lá, aqui esse Morlock, que vai lá pro Purgation Isle ali, ele aqui no Purgation Isle entra com o token de quest, entra com ele aqui, que ele é um monstro de quest. Bem no nosso ladinho também, dá pra matar. Mesma coisa ali embaixo né, ó, recompensa que ele dá e o nível da quest. Como eu falei, carta cinza é sempre nível 1, aí carta verde pode ser nível 2 ou 3, o amarelo 3 ou 4 e o vermelho 4 ou 5. 5 é o nível máximo né. Então a gente vai fazer isso pra todas as quests, tanto a aliança, quanto a horda, vai spawnar os caras de acordo com as cartas de quest que apareceram no tabuleiro dele. Bom, então aí no final, depois de todo o setup tá feito isso aqui né, você vê que sempre fica bastante monstro ao redor de sua base né, de sua cidade natal. E isso aqui também é super normal de acontecer tá. Você vê aqui ó, tem 3 monstros em uma quest só. Acontece. Dois monstros separados ali. E às vezes acontece também de ter um monstro de quest e um monstro azul né, um independente, na mesma região. Isso vai te causar problema e eu vou explicar daqui a pouco, quando a gente for falar das ações, eu te explico porque que isso te causa algum problema. Mas estamos quase acabando o setup, então esse foi o passo décimo, ou décimo primeiro, foi o décimo passo do setup. Vamos continuando, faltam só mais dois. Só mais dois que na verdade é um passo só né, porque o décimo primeiro passo é colocar o sinalizador de turno aqui, o marcador de turno no espaço 1, aqui no turn track. Daí que eu falei que são 30 turnos, eu vou mostrar isso aqui mais perto daqui a pouco. E aí o último passo é fazer o deck de eventos do jogo, onde você tem esse deck de eventos aqui, você vai embaralhar ele. Mas como nós estamos jogando com o Lorde Kazak, vai ter também esses 5 decks especiais do Lorde Kazak, que tem a carinha dele aqui embaixo. Essas 5 cartas aqui irão junto com o baralho, que a gente vai embaralhar, e aí vai formar o deck de eventos, que vai ficar aqui do lado do tabuleiro, perto da ficha do Lorde Kazak. No nosso caso aqui, a gente deixa, sei lá, vou deixar essa carta aqui, e é isso aí, quando for hora de puxar os eventos, a gente puxa daqui desse deck de eventos que está todo embaralhado. E aí tá feito, fechou o setup, fez os 12 passos do setup e acabou, e a gente vai começar o jogo agora. Então, o primeiro turno é sempre da Horda. Uma coisa interessante de notar nesse jogo aqui, antes de falar das ações eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a ficha do personagem, né? Mas o interessante de notar no jogo é que nesse jogo não há bem um turno de um jogador específico, é o turno da facção. Então, é o turno da Horda, é o turno da Aliança. O turno da Horda, o turno da Aliança e assim vai intercalando. Num turno de uma facção, os jogadores, cada personagem tem duas ações pra fazer, eles podem fazer essas ações da forma que quiserem. Por exemplo, o jogador A pode fazer uma ação, aí o jogador B faz duas, o C faz uma, agora o A faz outra e o C faz outra. Sabe, não precisa ser assim, um cara faz todas as duas ações, aí depois o outro faz as duas ações, depois o outro faz as duas ações. Você pode intercalar da forma que você achar melhor. O negócio é, tem o turno da facção, aí você faz como achar melhor, sendo as duas ações pra gastar, e o turno da Aliança faz como achar melhor, tendo os 12 turnos pra achar. Então, antes de falar das ações que a gente pode fazer, que são cinco ações, eu quero dar um toque aí, mostrar como é que funciona a sua ficha de personagem, pra você entender o que é que você tá vendo, quais informações você tem. Então, todo personagem aqui tem isso, né, então você tem aqui a ficha, aqui em cima tá, aqui tem a arte do seu personagem, e o símbolo da sua classe, o mesmo símbolo que tem no deck aqui, né, dos seus poderes. Aqui você vê o nível, então no seu nível 1 você tem dois pontos de vida e quatro de energia, tem três de vida e seis de energia no nível 2, nível 3, 4 e 9, então você vai traqueando isso por aqui. Aqui embaixo tá o seu pool, né, o dinheiro, aqui o seu pool de energia e o seu pool de dados, de sangue, né, de vida. Aqui você tem um livro onde você vai guardar os poderes que você aprender, e não estiver equipado com você no momento. Aqui os itens que você vai guardar e que não tiver equipado no momento, né, os itens que ficar carregando com você. E aqui tem os seus poderes, esse é o poder da sua raça, né, o poder especial da sua raça aqui. No caso aqui ele tem um Shadow Melody, né, que ele adiciona o dado azul no seu pool de dados, seu total de dados, enfim. E aqui tem algumas cartas já pré-impressas, são os poderes. aqui embaixo você tem espaço para talentos, que você vai ganhar conforme você subir de nível. Sempre que você subir de nível, você vai colocar uma carta a mais aqui, que é um talento, uma coisa que vai deixar você ainda mais forte pros desafios a seguir. Então você tem aqui, ó, sete espaços de carta, né, pra você colocar as cartas, tanto cartas de poder quanto cartas de item. E as cartas você vai poder colocar de acordo com os símbolos. Então, por exemplo, eu vou pegar as nossas cartas de poder aqui, pra dar isso de exemplo pra vocês. Depois a gente vai explicar, obviamente, o que eu vou ter que fazer. Mas você vê aqui, ó, as cartas. Você vê que tem os símbolos, né, esses aqui são símbolos de feitiço, né, isso aqui é um feitiço instantâneo, né, isso aqui é um feitiço recorrente, um feitiço corrente. Esse aqui, por exemplo, é um, ele vai no seu campo de arma corpo a corpo. Mas eu quero dizer, todas essas cartas aqui, né, todas as cartas, tanto de item quanto poder, tem esse símbolo e você vai poder colocar ela em um espaço que tenha o mesmo símbolo. Existem espaços que tem dois símbolos, tipo aqui, ó, que você pode colocar uma coisa de arma corpo a corpo ou uma coisa de poder instantâneo. Se for arma corpo a corpo, ela tem que ser uma arma que seja uma massa ou um cajado. No caso de ser poderes, poderes você ignora isso de ser massa ou cajado. Estaria escrito aqui do ladinho. Mas eu vou pegar uma carta de item aqui pra mostrar e aí você vai entender o que eu tô falando. Por exemplo, isso aqui são cartas de itens, né, duas cartas de itens. Esse item aqui é um cajado, um staff. E aí eu poderia colocar ele aqui porque ele tem o símbolo do corpo a corpo e tem um staff, ele é um staff. Então tá tudo certinho, ele pode entrar. Essa aqui, no caso, eu não poderia colocar, que tem um corpo a corpo, mas ela é uma espada. Esse personagem aqui não equipe espada. Então esse item não poderia entrar. Então, ou seja, pra você poder colocar as cartas no seu inventário aqui, tem que respeitar o símbolo e o atributo delas quando tem atributo. No caso dos poderes, isso em caso de item, né, quando é item assim, você respeita essas coisas. No caso dos poderes, né, suas cartinhas de poder, você não precisa se preocupar com o atributo, que é esse símbolo, que é esse nome aqui de baixo. Por isso, eu poderia colocar essa bear form aqui, a forma de urso. aqui, porque ele tem o mesmo tipo, ele não tem essa questão do atributo de massa ou cajado, né, massa ou staff. Mas como é um poder, eu ignoro isso. Então tem problema, pode colocar ali. Quando você cobre uma carta com outra, a carta de baixo efetivamente foi desequipada e você equipou uma carta nova. Então é assim que você faz pra mexer com os equipamentos. Essa coisa que eu tô falando aqui do poder, só existe uma exceção pra essa regra, que é a exceção do guerreiro. E aí eu vim aqui pra Horda, né, porque o guerreiro, ele tem esse poder chamado de instância. Esse é o único poder no jogo que tem um lugar único pra entrar, que é nesse lugar aqui que tá escrito, ó, somente poderes de instância. Então, poder de instância, embora ele tenha esse símbolo aqui, que ele poderia entrar aqui e aqui, ele tem que respeitar o keyword, né, a legenda ali embaixo, ele tem que entrar aqui, onde só entra poderes de instância. Mas tirando isso, o poder entra em qualquer lugar, desde que respeite esse símbolo, né, o valor de baixo não importa. Então isso é o que mostra a sua ficha de personagem, né, tendo isso em mente, que ações que você faz. E antes de eu falar, né, tem isso aqui, que como eu falei, são os talentos. Você só ganha o talento quando você subir de nível, e aí você vai pegar o talento e simplesmente coloca na sua ficha, tendo esse poder a mais aqui. A gente vai falar disso quando estiver falando de subir de nível, mas, por enquanto, é isso. Então deixa aqui. Quais são as ações que você pode fazer? Você pode fazer cinco ações no jogo. E o jogo te tem essa ficha de referência aqui, que é pra te ajudar, né, pra te falar quais ações que tem. Inclusive, mostrar como é que é o combate de PVP e etc, né. Do outro lado da ficha tá os atributos dos monstros. Dados que ele é, quantos, qual o valor de dado tem que tirar dele, que poder que ele tem, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas vamos falar das ações também. Então, quer dizer, então vamos lá. As ações que você pode fazer. Vamos falar das ações mais fáceis primeiro. Primeiro, a ação de descansar. Então, lembrando-se, tem duas ações. Então, digamos que esse personagem aqui vai fazer uma ação, ele fala assim, ó, estou fazendo uma ação, vira o token dele. E aí, ele olha lá pro tabuleiro e fala que vai descansar. Para descansar, não importa onde aquele esteja, ele pode estar em qualquer lugar, mas a ação de descansar faz com que ele recupere o número de tokens igual ao dobro do nível dele. Aí, o que isso quer dizer? Conforme você vai jogando, você vai tomando dano. Então, você perde pontos de vida e você gasta energia. Você vai perdendo energia, certo? Digamos que está assim na minha situação, eu estou com um de cada. Se eu perder o último ponto de vida, eu sou derrotado. Falamos disso daqui a pouco. Mas, essa é a situação. Então, nesse momento, se eu descansar agora, o que é que eu faço? Eu estou no nível 1. O dobro do meu nível, então, são dois e eu posso recuperar dois tokens, seja do que for. Pode ser dois tokens só de energia, pode ser dois tokens só de vida, pode ser um token de cada e eu escolho como é que eu faço. Então, descansar é isso. Você olha para o seu nível, você dobra o seu nível e você ganha esse valor em tokens para recuperar como você quiser. Mas, tem um porém, se você descansa em uma cidade e aí você reconhece a cidade pelos símbolos no tabuleiro, aqui do lado temos essas informações, tipo, aqui é um cemitério, uma cidade da aliança, cidade da horda e os pontos de voo de cada um, né? Mas, se você está numa cidade aliada, uma cidade amiga, quando você descansar, você recupera o triplo do seu nível em tokens. Então, isso é uma vantagem de você querer descansar em um lugar seguro, descansar na cidade. Uma outra ação que você pode fazer é uma ação de treinar. Então, de novo, você tem o seu token aqui, você vira o seu token e vai fazer uma ação e você vai treinar. Para treinar, você pega aqui o seu deck de poderes, você vai pegar as suas cartinhas de poder aqui e você vai ver quais poderes que são do mesmo nível que você está ou menor. Então, no nível 1, eu posso aprender esses poderes aqui somente. Nível 1, nível 1, nível 1, certo? Isso aqui é nível 2 não posso aprender, nível 3 não posso aprender, enfim. Eu vou ver os poderes que são do meu nível ou nível menor e eu posso aprender esses poderes. O custo para aprender o poder está aqui em ouro. Esse aqui custa 3, esse aqui custa 2, esse aqui custa 2. Eu posso aprender quantos poderes eu quiser desde que eu pague. Então, digamos que eu fiz a minha primeira ação para treinar, aí agora eu vou aprender, então eu tenho 5 de dinheiro, começo o jogo com 5 de dinheiro. Eu vou aprender essa forma de urso aqui e eu vou aprender também essa marca do selvagem, que é o Mark of the Wild. Digamos que eu fiz isso, então eu quero aprender esses dois poderes. Então a gente separa eles aqui e aí paga os 5 de dinheiro, né? Tira os dinheiros todos aqui, pagou os 5 e os poderes estão aqui. O poder não vai direto para a sua ficha do personagem. Os poderes vão para baixo do seu spellbook. Você só vai equipar esses poderes no final da rodada do turno da facção, que você vai poder fazer a manutenção do personagem e aí você equipa o que está no spellbook, equipa o que está na bag, enfim. Ou seja, isso é um ponto interessante para você lembrar. Mesmo que eu gaste a primeira ação seja aprender poder, eu só vou usar esses poderes no outro turno. Então nesse turno agora eu vou ter o que eu tenho aqui. Então eu peguei isso. A mesma coisa com item. Se eu comprar item, se eu derrotar algum inimigo, o item vai para bag, ele não vem para mim direto. Eu só faço, eu só equipo coisas e desequipo coisas na fase de manutenção de personagem, que é no final do turno da facção. Então eu aprendi essas coisas aqui, eu paguei os cinco de dinheiros, deixei aqui. Isso é ação de treinar. Então ação de treinar é simples assim. Olha no seu deck, vê os poderes do seu nível ou nível inferior, paga o custo deles em ouro e coloca eles aqui no seu spellbook para você equipar no final da rodada. E aí vai ter mana para pagar, mas a gente fala disso quando chegar a hora de falar isso aí. Uma ação que é bem parecida com a ação de treinar é a ação de comprar item. A terceira ação que a gente vai falar, que não se chama comprar item. A ação se chama ação da cidade, ação de cidade. Então se você está numa cidade, no caso a gente está na nossa cidade inicial aqui, mas se você estiver em qualquer cidade no tabuleiro, amigável lógico, uma cidade que seja da sua facção, você pode fazer a ação da cidade. Na ação da cidade você faz várias coisinhas. A primeira coisa que você faz, na verdade você faz isso na ordem que quiser, mas a primeira coisa para lembrar que você pode fazer na cidade quando você faz a ação da cidade, é que você recupera número de tokens igual ao seu nível. Então lembra que no descansar lá você ganha o dobro do seu nível ou o triplo. Numa ação da cidade você recupera o seu nível. Então se você está no nível 1 você recupera um token só, mas enfim. Então isso é uma coisa que você faz, você recupera tokens igual ao seu nível, né? Token de energia ou vida, você que sabe. A segunda coisa que você faz é que você pode comprar um ou mais item, um ou mais poderes do seu deck e aí funciona igualzinho o treinar. Então eu posso comprar coisas aqui. Digamos que se eu estiver numa cidade, vale mais a pena então eu fazer a ação de cidade, ao invés de ação de treinar. Porque eu tenho como comprar poder igual se eu tivesse treinado. Além de poder recuperar esse tokenzinho de acordo com o meu nível. E além também, lógico, de poder comprar itens do mercador. E aí o mercador que quer lá, lembra do mercador? Do lado do tabuleiro ali a gente tem esse deck que a gente pode olhar a qualquer momento sempre. E aqui a gente tem os itens que o mercador está vendendo. A gente pode olhar para eles, tanto faz assim. Eu posso tranquilamente comprar itens de nível maior do que o meu, tá? Eu não vou poder equipar o item, obviamente, mas eu posso comprar e deixar guardado na bag para depois. De repente eu garanto que outra pessoa não compre. Mas para comprar item é a mesma coisa do treinar de comprar um poder. Você vê o custo de ouro, paga o custo de ouro e pega para você o item. Então esse aqui custa 5 de ouro, você vê que é um escudo e tal. Isso aqui é um negócio legal, esse do mais aqui que eu vou deixar aqui para dar de exemplo. Eu vou dar isso aqui de exemplo. Então digamos que eu vou comprar esse item aqui. Eu poderia comprar esse aqui também, que custa 4. Esse aqui 12 eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, enfim, não tenho dinheiro de nada disso, certo? Só poderia comprar mesmo esse escudo aqui, que é o que eu quero usar de exemplo. Mas eu poderia, se eu tivesse dinheiro, comprar quantos itens eu quiser. Comprar o item. E assim como eu falei com o poder, ele não vai direto para a ficha, ele vai aqui para a sua bag. Na sua bag você pode ter no máximo 3 itens. Você não pode ter mais do que 3 itens. Se em algum momento você for receber um terceiro item, você pode pegar esse item, você olha para a sua bag e aí você escolhe algum dos itens para colocar na pilha do mercador. Fazendo com que você tenha no máximo 3 itens aqui na sua bag. Então vai estar aqui. E aí, no final da fase da facção, você vai poder equipar. E aí eu queria dar isso aqui de exemplo, porque é o seguinte, eu falei, quando eu estava explicando a ficha aqui, que quando você vai colocar um item, você tira a carta de cima, você desequipa a carta e coloca outra no lugar. No caso aqui, como eu falei de carta impressa, você só coloca em cima. No caso desses itens que tem um símbolo de mais, eles são os itens adicionais. Então eles podem ficar junto com a carta, junto com o que está impressa, ele não cobre, né? Ele soma o poder dele, o valor dele ao que já está lá. No nosso caso aqui, se a gente fosse de nível 2, a gente poderia equipar esse escudo. Na verdade, a gente não poderia equipar esse escudo. Por quê? Porque ele é aqui do corpo a corpo aqui, do escudo, da armadura. Eu vou dar um zoom maior aqui para garantir que vocês estão lendo. Aqui você vê que ele quer o atributo de cloth e leather, couro e um tecido, um tecido normal. Mas o escudo é de malha, então pelo atributo ele não entra. Mas o que eu quero dizer é, digamos que fosse isso aqui, digamos que esse escudo fosse de couro, por exemplo, ele não cobriria o item, ele não entraria no lugar dele, ele seria adicionado. Então eu deixaria aqui de uma forma, seja de lado, seja aqui como seja, deixaria de lado para eu saber que na hora do escudo eu estou usando o escudo além da minha armadura. Então você pode ter esses itens adicionais no seu equipamento, equipado com você. Você pode ter quantos itens adicionais forem no mesmo espaço, mas você não pode ter só um de um tipo. Então, por exemplo, eu posso ter agora um capacete aqui. Eu não posso ter um outro escudo, eu não posso ter dois shields, eu não posso ter dois capacetes, mas eu posso ter um capacete, um shield, uma bota. Então o que eu tiver escrito de adicional aqui e for um atributo diferente, eu posso ir somando e aí eu vou somar esses dados na hora do combate. É isso que eu queria mostrar que é interessante dos itens. Então uma coisa que eu estava esquecendo aqui também, então na cidade, na fase da cidade, recapitulando, você pode recuperar tokens, seja mana ou vida igual ao seu nível. Você pode treinar, você pode comprar poderes igual a fase de treinamento lá, sem novidades. Você pode comprar item com o mercador e você pode também vender item com o mercador. A venda para o item você ganha o valor que está aqui pela metade, você ganha metade do valor arredondado para cima. Esse item pode estar na bag, mas também pode estar no seu inventário aqui. Você pode nessa hora, essa é a única hora em que você pode tirar itens daqui do seu equipamento, do seu personagem e ir direto para o tabuleiro. Você pode fazer isso normalmente só na fase de manutenção, que é quando acaba o turno da sua facção. Mas se você for vender itens para o mercador, nesse caso você pode tirar item direto do seu personagem para colocar lá. Você só vai equipar a coisa no lugar no final da fase de facção, mas você pode pegar e já vender, pegar o dinheiro ali. Então quer dizer, você pode vender itens primeiro para depois comprar o item e assim vai indo, assim caminha o mercado. Então já falamos da ação de descansar, da ação de treinar, da ação de cidade. Agora eu vou falar da ação de viagem, que é o travel action, que é o movimento. Então na ação de movimento você vai pegar o seu personagem e vai mover até duas regiões. Cada região você vê que é dividida por essas linhas. Pode mover duas regiões, pode fazer um, dois. No caso aqui, essa região aqui é uma coisa só, então eu posso fazer um, dois. Pode ser lindo. Eu não posso me mover através de linhas pretas, linhas negras. Eu vou dar um zoom ali naquela linha negra, que eu acho que dá para ver, mas assim fica melhor. Você vê que tem aqui a região azul e tem uma linha negra em cima. Daqui para cá eu não posso ir. Se você prestar atenção, você vai ver que a região nem tem nome. A região como um todo. Que é bem para dizer que aquela região não é acessável, não é acessível. Então eu vou andar até dois espaços, seguindo isso. Um, dois, um, dois e assim por diante. Então uma ação de movimento eu ando dois. Se eu pegar outra ação de movimento eu ando mais dois. Então eu posso andar até quatro de movimento. Os inimigos de quest não influenciam em nada nosso movimento. Então aqui por exemplo, nessa região aqui eu estou com três carinhas. Eu posso fazer um, dois para cá, porque eu quero matar esse cara aqui primeiro. Eu posso atravessar direto. Os monstros, né? Os monstros de quest verde e vermelho não mudam em nada. Assim como também eles não interferem em nada nossas ações. Eu posso estar numa região com um monstro de quest. Eu posso fazer ação de descansar, posso fazer ação de treinar. Não tem problema nenhum, assim. Ele não me atrapalha em nada. Só que os monstros azuis ali, os independentes, eles atrapalham. Primeiro que eles bloqueiam o movimento. Então mesmo se eu estiver aqui e o meu primeiro passo for para a região de onde tem um monstro azul. Eu perdi o segundo passo de movimento e ele me para. E uma vez que eu estou numa região com um monstro azul, com um monstro independente, eu sou obrigado a fazer uma ação de desafio, de combater. Então, lembra que eu falei lá no comecinho, no setup, eu falei que a gente colocava ele e ele não influencia para a quest? Esses monstros azuis são tipo uma lombada no nosso caminho. Eles não vão dar recompensa, não vão dar dinheiro, não vão dar XP, não vão dar nada para a gente. Só que se a gente parou no espaço com ele, a gente é obrigado a fazer uma ação de combate. A gente não pode fazer nenhuma outra ação a não ser combater com esse cara. E a gente vai sofrer dano, a gente pode até ser derrotado no caso. Mas a gente tem que matar esse cara porque a gente só pode fazer alguma outra ação depois que esse cara estiver indo embora. E ele só vai embora se você matar ele. Então, os monstros azuis são isso. Eles são independentes e eles servem para nos atrapalhar a nossa movimentação. para dar uma questão meio tática no nosso movimento. Uma outra coisa que a gente pode fazer no movimento também é que com um ponto de movimento a gente pode ir de um espaço aqui que tem esse desenho de voo, o caminho de voo, para outro espaço que tem um caminho de voo. Então, por exemplo, saindo daqui, eu faço uma ação de movimento. O meu primeiro passo pode ser 1 e daqui eu faço 2 ou 2 ou o que seja para qualquer lugar. Eu posso fazer isso não importa a distância. Temos o caminho de voo aqui, então eu posso fazer 1 e 2 e o que seja. Então, esses caminhos de voo servem para isso. Ele pode também ser o segundo passo do movimento. Então, eu posso começar aqui, aí eu faço 1 e o meu segundo passo é ir para lá. O mesmo passo é ir para cá, tanto faz. O importante é saber disso. Eu gasto 1 ponto de movimento, 1 passo para pegar o voo e sair para onde eu quiser ir. Então, agora a única ação que falta para falar é a ação de desafio, que é a ação do combate. Você chega no espaço com o inimigo e faz um desafio. Você desafia esse inimigo a combater com você. É assim que a gente vai fazer quest, né? Então, o nosso objetivo do jogo é o quê? O nosso objetivo do jogo é subir de nível, pegar equipamentos novos, aprender poderes e tudo isso a gente vai fazer ganhando dinheiro, ganhando XP e ganhando equipamento que a gente vai ganhar matando monstro e tal. A gente faz tudo isso em quests, a gente não ganha item de outra forma, é só fazendo quests. E as quests são sempre de matar o monstro. Lembra que a gente mostrou lá no começo do setup? A quest está aqui. A quest para completar ela, eu tenho que vir aqui nesse espaço azul e matar esse cara. Ao matar esse cara, eu ganho a recompensa. Então, eu vou usar ela como exemplo de combate. Então, eu vou ir aqui nessa região, eu vou começar com uma ação de movimento. Esse carinha aqui vai dar 1, 2, vai vir para cá. E aí, ele vai fazer um desafio no Morlock aqui. Que é um cara verde, eu faço o desafio no Morlock. Então, como é que a gente resolve combates? Para fins do exemplo aqui, eu vou colocar uma habilidade já aqui para a gente, vai? Para poder dar uma ajudada nos nossos dados, porque senão ia ficar meio difícil. E vamos lá, então. Ah, eu quero também para fins de exemplo, colocar esse cara aqui. Cadê? Um cara que seria bom para colocar. Esse aqui, colocar aqui de exemplo. Você vê aqui os símbolos, né? Que é aquele negócio que está equipado, está certinho. Então, vamos lá. Os passos de combate, se você olhar aqui no combate. Tem combate contra PVP também, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas combate contra criatura. Como é que a gente faz aqui? Então, a primeira coisa que a gente faz, é juntar os nossos dados. E apertar nossos dados, a gente olha para as nossas cartas aqui. E a gente vai somar o que tem para somar. Então, por exemplo, o Shadow Med aqui diz o seguinte. No começo do primeiro round do combate, eu adiciono um dado azul para o meu pool. Então, eu pego um dado azul aqui para ele. O Ref aqui é um poder de ativar. É um poder instantâneo. Se eu gastar um de energia, está vendo o custo dele aqui? Eu adiciono um dado azul ao meu pool. Então, eu quero fazer isso. Vou gastar um de energia aqui. Colocar um dado azul no meu pool. Certo? A forma de urso não tem custo nenhum aqui para colocar. Me adiciona dois dados vermelhos e um verde. Dois dados vermelhos e um verde. E aqui a minha armadura me adiciona um dado verde. Coloco um dado verde. Ou seja, a fase de juntar dados, eu vou olhar todos os meus dados que eu tenho aqui. Todas as cartas e vou colocando o dado. O máximo de dado que eu posso ter é sete de cada cor. E só para você entender assim, basicamente, dado azul é de ataque à distância. Dado vermelho é ataque corpo a corpo. E verde é defesa. Basicamente é isso. Mas então vamos lá. Então, eu vou ter no máximo sete dados de cada cor. Juntou tudo isso e eu vou rolar os dados. Então, eu pego todos os dados aqui. E rolarei os... Os dois lados do tabuleiro tem essa área de combate, né? Que é onde a gente vai fazer todos os nossos... Colocar nossos tokens e você vai entender daqui a pouco o que funciona. Mas vamos lá. Então, a gente rola todos os dados. E com os dados rolados, a gente vai ver os atributos do monstro em questão. O monstro que estamos enfrentando aqui é um Morlock, certo? Está aqui o desenho dele. É um Morlock verde. Então, a gente vai aqui na ficha do monstro. O Morlock verde, ele tem esses valores aqui, ó. Threat, que é a ameaça dele. Esse é o valor de dado que eu tenho que alcançar. Então, dados que sejam cinco ou mais, sucesso. Dados que sejam menos do que cinco, não deu certo. O ataque é o ataque dele e o health é o tanto de vida que ele tem. E aí, beleza. É isso que a gente tem que fazer. Mas vamos lá. Rolei os dados, certo? Olha aqui nos passos de combate aqui. Depois que eu rolar os dados, eu tenho fase de re-roll. Que eu posso re-rolar os dados. Re-rolar os dados, eu vou re-rolar se eu tiver na minha ficha de personagem alguma coisa que me deixe re-rolar. Então, a gente volta para o personagem aqui agora e a gente vê que a gente não tem nada de re-rolar. Então, a gente não vai poder re-rolar dado nenhum. A gente poderia re-rolar, por exemplo, se eu já tivesse esse talento aqui, ó. Que ele me diz que o Bear Form, né? Que é esse poder que a gente tem aqui, o Bear Form. Ele adiciona também o re-rolar mais um e o atricho mais um. A gente vai ver daqui a pouco. Mas re-rolar mais um. Então, nessa hora, eu poderia re-rolar um dado porque eu teria valor de re-rolar. Como eu não tenho nenhum valor de re-rolar, então a fase de re-rolar do combate eu simplesmente pulo, né? Porque, assim, fiz a fase de re-rolar, não rolei nada porque eu não tenho dados para re-rolar. E agora a gente vai colocar os tokens aqui, a fase de colocar tokens. E aí, como é que funciona? Aliás, antes da fase de colocar tokens, você vai olhar aqui no poderzinho do Morlock. Aqui, ó. O poder do Morlock, ele diz que no fim da fase de re-roll, o personagem ativo tem que perder um de vida para cada dado vermelho ou azul de resultado 1 que ele poder ver ali, né? Que ele estiver vendo. Então, a gente olha para aqueles dados que a gente rolou. E aí, a gente vê se teve um vermelho ou azul 1. Teve, né? Teve um azul 1. Então, a gente tem que perder 1 de vida. Ou seja, eu só tenho um 2 de vida, quase que eu já morri, né? Nessa hora, já podia morrer antes de começar o combate. Mas tudo bem. Passou por essa fase. Vamos agora colocar os tokens. Lembra do que estava lá marcando na ameaça, né? O Threat dele é 5. Então, só me importa os dados acima de 5. Esse dado 1 aqui não importa. Esse dado 2 aqui não importa. Então, isso é o que deu certo. Dados azuis, como diz aqui no tabuleiro, o dado azul vai aqui na parte de dano. Então, esses 5 aqui, eu coloco 1 token de dano aqui em cima do damage. Certo? Aí, resolveu. Esses 2 vermelhos aqui, eu coloco os 2 de dano aqui na parte de defesa. Tá aqui, ó. O vermelho vai na defesa, dano. E o verde vai ali na defesa também, um escudo. Eu tenho mais uma coisa pra fazer, que eu não tinha esquecido de falar. Nossos poderzinhos ali, né? Tava com isso aqui. Deixa eu mostrar o nosso poderzinho, o nosso personagem. Que assim como o inimigo tem poder também, o personagem também tem poder, né? Que pode acontecer no final do re-roll e essas coisas. Eu tenho aqui esse ref aqui, ó. Como eu paguei o mana pra usar esse dado, eu também posso usar essa parte de baixo. Se eu não tivesse pagado a mana pra usar esse dado, eu não teria acesso a parte de baixo. Mas eu paguei, eu tenho. Então, ele tá falando aqui, que no fim da fase de re-roll, se eu encontrar um dado vermelho ou azul 5 ou mais, eu tenho um de attrition. Esses são os dados que tinha dado bom, né? Tenho 5 aqui, ó. Tanto o vermelho, né? O vermelho tem um 6 e um 7, o azul tem o 5. Então, eu encontrei pelo menos um dado azul ou vermelho que seja 5 ou mais. Então, eu coloco um token aqui nesse attrition. E aí, como é que a gente resolve essa fase aí de danos? Então, né? Vamos lá. Tira os dados aqui, né? Que a gente resolveu os dados. Pra esse lado aqui do combate. Ó. Colocou os tokens, ó. Colocar tokens. Então, agora vem a fase de defesa. A fase de defesa, primeiro a gente faz o ataque à distância. O passo de ataque à distância. A gente olha pro tanto de tokens que ficou aqui na parte de dano e compara com os pontos de vida do monstro que a gente tá atacando. O monstro que a gente tá atacando tem 2 de vida. Então, como só tem 1 que veio aqui na área do dano, já agora pro azul, o monstro ainda não morreu. Se tivesse 2 ali, o monstro já morria agora, já era, tinha acabado o combate. Como ele não morreu, aquele dano continua lá, né? Mas agora a gente passa pra segunda parte da defesa, que é a parte de dano, que é a hora que eu tomo o dano. Então, a gente vai ver o valor combinado de ataque de todos os inimigos que estão naquela área. Então, o morlock aqui, o ataque dele é 3. E aí eu vou comparar isso com o número de tokens que estão no campo de defesa. Eu tenho 3 tokens aqui na defesa. Como tem 3 ataques, 3 menos 3 dá 0, eu não tomei dano nenhum. Então, isso resolveu também. Então, quer dizer, eu segurei o ataque dele, né? Meu ataque à distância não deu nada, eu segurei o ataque dele. E agora a gente faz o ataque corpo a corpo. O ataque corpo a corpo, que é essa parte aqui da Resolution Step, o passo de resolução. Eu tiro todos os tokens de armadura que estiverem aqui. E aí todos os tokens que estão tanto na defesa quanto na atrition, vai pro dano. E aí agora, de novo, eu comparo o que tá no dano com a vida das criaturas que estão envolvidas no combate. E aí eu mato a criatura e é isso. Então, nesse caso aqui tem só 2 de vida. Tá dando 4 de dano, a criatura morreu e já era. Criatura morrendo, a gente tira a criatura daqui junto com o nosso tokenzinho de quest. E aí a gente olha pra carta de quest ali e vai ver qual foi a quest que a gente completou, né? A carta do Purgation Isle. Onde tava o Morlock no Purgation Isle, essa carta aqui. Então, eu ganho automaticamente 5 de dinheiros, 4 XP e pego 2 cartas de item. Eu vou fazer o dinheiro e o XP primeiro. Dinheiro e o item primeiro. Então, aqui eu pego 5 de dinheiros. E nos itens é importante reforçar o seguinte, que eu ganho... Aqui tá escrito 2, né? Mas eu ganho o item só. Eu ganho o item de acordo com o símbolo. Quando tem 2 ou 3 ou 4, é só o número de cartas que eu saco, porque aí eu posso escolher. Então, aqui eu vou sacar 2 cartas do deck do triângulo. No deck do triângulo aqui, ó. Pego 2 cartas. 2. E aí eu vou olhar pra essas cartas e vou decidir uma das duas que eu quero ficar. A armadura, meu personagem, ele só usa couro. Então, isso aqui não adianta pra ele. O Lay Staff, meu personagem, usa Staff. Então, isso aqui serve pra ele. Então, ele pode pegar esse Staff aqui pra usar. Colocaria aqui na bag dele. Pra equipar depois. E o item que ele não pegou, volta pra baixo do deck. E é isso aí. Pra baixo do deck. Tá feito. Só pra reforçar isso que eu falei dos itens. Por exemplo, essa carta aqui. Ele me daria 2 itens de triângulo, mas eu não escolheria o item. Eu pegaria as duas primeiras cartas e colocaria na minha bag já. E é isso aí. Porque aqui eu pego um só e vai, e aqui eu pego um só e vai. Então, é isso. Aí eu ganho o quanto de XP eu quero. Eu ganho 4 de XP, né? Que tá marcado aqui. 4 no X. E aí, quando você ganha XP, você vai ali na trilha. E sobe o token do seu personagem. Os pontos necessários. Então, 1, 2, 3, 4. Se você chegar ou passar do próximo nível, você automaticamente sobe de nível. Então, isso é legal. Digamos que a primeira ação foi matar um cara. Então, antes da primeira e da segunda ação eu subir de nível. Eu já vou fazer as coisas, os passos de nível. Quais são os passos de nível? A primeira coisa que a gente faz aqui é colocar um tokenzinho aqui no segundo nível, certo? Agora, a gente atualiza o nosso pool de mana aí de vida pros valores novos. Então, eu já ganho aqui 2 pontos de vida, né? Pra ficar com 3. Que é o máximo agora novo lá. E a energia vai pra 6. Pego mais um aqui. E depois disso eu vou ganhar um talento. São aquelas cartinhas de talento que eu falei lá. Tô no nível 2. Então, a gente vai olhar aqui pro nível 2 de talento. Ó, essas cartas aqui são nível 2. Daqui pra baixo é nível 3, não precisa. E aí eu vou pegar uma dessas duas cartas aqui. E vou usar pra mim. Tipo, eu vou pegar e vou ganhar agora. No caso, eu poderia pegar isso aqui, já que eu tenho aquela bear form. Já pegarei ela agora. Aqui eu escolher. Eu já coloco aqui no meu espaço. E a partir de agora eu tenho esse poder ficativo o tempo inteiro. É um talento, é um poder passivo, né? Tá sempre funcionando. E isso vai acontecendo. Quando eu chegar no nível 3, eu posso colocar nesse nível 3. Aí no nível 4, aqui no 4. E assim por diante. Você vai fazendo. Então esses são os passos que você faz ao subir de nível. Logo depois que você completa uma quest, você vai sacar uma nova quest. E aí você escolhe de qual deck você quer sacar. E aí aquilo que eu falei. Lembra, você pode sacar daqui se você quiser uma quest de nível 2 ou 3. Daqui se quiser uma de 3 ou 4. Daqui se quiser uma de 4 ou 5. Isso é interessante porque se você faz uma quest de um nível acima do nível que o seu personagem está. Esse personagem vai ganhar mais XP. Igual a diferença entre o nível dele e o nível da quest, né? Então o personagem nível 1 fazer uma quest nível 3. Ele vai ganhar 2 XP a mais. O contrário também é a verdade. Então se o personagem nível 3 faz uma quest nível 1. Ele ganha 2 XP a menos. Então você escolhe qual quest você quer colocar. Você puxa a carta, coloca ali. E você faz o spawn dos monstros como fez no setup. Tudo igual, sem problema, sem crise. Isso aqui deixa tudo aqui agora normal, né? Volta pro setup que será tudo um exemplo. Então é assim que funciona o combate com criatura. E você praticamente viu tudo que tem do jogo já. Porque o combate com ser humano é quase igual, né? Combate com PVP. Mas eu quero fazer um detalhe de combate com várias criaturas. Então, por exemplo, né? É só um toque. Você vai refazer todos os passos. Igual a gente fez aquela vez. Mas imagina que eu estou combatendo com esse cara aqui, ó. Com esses caras. Lembra aquela parte de ver o ataque deles, né? Que o ataque do Morlock era 3. O Morlock verde ali era 3. Se tem 3 monstros ali. Os 3 batem ao mesmo tempo. O ataque dele vai ser 9. Então, nessa hora aqui. Quando você faz o combate com mais do que uma pessoa. Mais do que um inimigo. Tanto o ataque quanto a defesa deles é tudo combinado. Então, o ataque dele vai doer bastante. E pra isso, você pode talvez querer combater em grupo. Pra combater em grupo. Os dois personagens tem que estar no mesmo local, né? Da região. Dois ou até três. Se os três quiserem entrar. Quantos quiserem entrar. E aí o jogador ativo vai gastar a ação dele. Pra falar que está fazendo um combate. E aí ele convida quem estiver perto. Pra fazer o combate junto também. Aí quem estiver perto também pode gastar uma ação. Pra fazer o combate. Participar do combate junto. E aí os dois vão rolar os ataques dele separadamente, né? Primeiro esse cara faz todo o ataque. Coloca os tokens. Esse cara faz todo o ataque. Coloca os tokens. E aí você vai ver os danos, defesa e assim por diante. Então... Com mais inimigos. Vale mais você atacar em grupo. Pra que você pode... Não só ter mais dados, né? Pra poder matar os caras. Mas também você pode jogar o dano pra um e pra outro. Conforme for necessário, né? Então você dá dano em que tipo... Se esse cara aqui tomar um dano já morre. Joga o dano então no outro. Que não vai morrer. E assim por diante. E aí o segredinho que acontece é que nesses casos, quando você faz uma quest e tá em grupo. Todas as recompensas, né? Quer dizer, todas não. O ouro e o XP. Você vai dividir o mais igualmente possível. Então nesse caso ali tem dois caras. E se eles completam essa quest aqui. Um vai ganhar dois de ouro. E o outro também. Um vai ganhar dois XP. E o outro vai ganhar três XP. Quem é que ganha mais XP? O cara que tiver com menos XP na hora que for ganhar ali no... Na carta. Né? Na trilha. Então nesse caso aqui. Nesse caso específico. Esse carinha aqui ganharia dois XP. Porque ele já tá lá no nível dois. Esse aqui ganharia três XP. Porque ele tá lá embaixo, né? Então ele ganharia um a mais. Mas como a quest é de nível três. O que ia ganhar três XP que tá no nível um ainda. Vai ganhar cinco, né? Porque ele ganha mais dois. E o que ia ganhar dois. Ele ganha mais um. Porque ele tá no nível dois já. E assim vai indo. Os itens. Você vai dividir como você quiser. Um cara pode ganhar os dois. Ou três. Tanto faz. Aí não importa. Só que ouro e XP. Você é obrigado a dividir o mais igualmente possível. Como o que sobrar. Né? Se não der pra dividir igual. O que ficou sobrando. O que for ímpar. Vai pra quem tá mais abaixo. Na trilha. Se tiver empatado. Se os dois estiverem no mesmo espaço da trilha. Aí você rola um dado. E vê quem é que vai ganhar esse. XP ou ouro a mais. Quando você está num espaço. Junto com outros monstros. Você faz uma ação de desafiar. Você é obrigado a desafiar todos os monstros daquele tipo. Então aqui eu não posso desafiar só um desses caras. Eu sou obrigado a desafiar os três. E. Mais importante. Você vai desafiar os caras de quest. Ou os caras independentes. Por exemplo. Ali em cima. Aqui perto do campo da horda. Tem essa região aqui. Que tem. Um cara de quest. E um cara que é independente. O jogador da horda. Que vai pra cá. Ele é obrigado a fazer uma ação de desafio. Primeiro. Com esse cara azul aqui independente. Vai resolver todo o combate contra o dependente. Aí depois. Numa outra ação. Ele pode fazer um desafio contra o cara da quest. Se ele quiser fazer. Mas primeiro tem que desafiar o cara aqui. Independente. Lembra que eu falei. Os caras azuis. Você não faz nenhuma outra ação. Que não seja desafiar ele. Você não é obrigado a fazer uma ação. Desafiando ele. Aí depois que esse cara estiver morto. Você faz o que você quiser. E aí depois pode fazer o resto. Se é uma situação por exemplo. Assim. Que eu nem sei se é possível acontecer. Mas digamos que assim. Tem duas questas diferentes. Na mesma região. Uma pessoa vem pra cá. Ele vai fazer um desafio contra um dos dois. Você desafia um tipo de monstro só. Então você desafia esse cara aqui primeiro por exemplo. Resolve todo o problema. Depois você vem desafiar esse cara aqui. Resolve todo o problema. E beleza. Se você é derrotado. Se você perdeu o seu ponto de vida. A qualquer momento. Você perdeu o seu último ponto de vida. O que que acontece. Você não perde XP. Você não perde nível. Você não perde dinheiro. Você não perde nada. O que você vai fazer. É. Você vai tirar esse personagem do tabuleiro. E você vai posicionar ele de novo. No cemitério mais próximo. Ou na sua cidade inicial. E aí o cemitério mais próximo. Você vai ver aqui nos desenhos do tabuleiro né. Você vai ver onde é que é o cemitério. Vai ver onde é que é. E você pode posicionar ele lá. É. Se você aconteceu né. Por exemplo. Se aconteceu de você ser derrotado. Dentro de um cemitério já. Você não pode dizer que esse é o cemitério mais próximo. Então eu volto aqui. Você tem que sair de onde você estava. Você sai e vai para algum lugar. Onde você. Colocar de volta. Digamos que eu voltei aqui para a cidade. Que seja. Eu volto com. Eu. Mudo meus tokens de energia e vida. Para colocar só um token de vida. E só um token de energia. Mesmo se eu tivesse cinco de energia. Quando eu perdi meu último token de vida. Eu vou voltar só com um de energia e um de vida. E. Eu perdi. E eu perco minhas ações. Né. Se eu tava. Se minha primeira ação foi fazer um combate. Aí eu fui derrotado. Eu não vou ter minha segunda ação. Porque. Eu perco as ações que eu tinha restantes. E aí a última coisa que falta explicar. Para. Poder dizer que eu ensinei como é que joga o jogo. Para dizer que explicou tudo. É o PVP. Afinal. Lembra que eu falei lá né. Você ganha o jogo. Se a facção que matar o vilãozão. Ganha o jogo. Só que veja. Agora que você já sabe como é que é o combate. Veja a dificuldade de matar o vilãozão. É. Os dados para você acertar ele tem que ser sete ou mais. A gente tem um D8 né. Então a chance de você acertar ele é pouca. Quando ele bater em você. Ele vai dar 24 de dano. Então você tem que ter bastante defesa. Você vai querer atacar em grupo provavelmente. Mas tem que ter bastante defesa. E tem que tirar 33 pontos de vida dele. Além disso o poderzinho dele ali. Aí quando você terminar de colocar os tokens né. Lá nos campos. Para cada um ou dois vermelho ou azul. Você vai perder um ponto de vida. E vai remover um token daquele ponto de Atrition né. Que é aquele dano extra lá que vai saindo. Ou seja. Ele é um cara bem difícil de matar. Então você tem que estar bem equipado para matar ele. Mas. Lembra que eu falei lá né. O que eu estava falando é que. Ou se você matar ele você ganha o jogo. Mas se você não matar ele em 30 turnos. Vai rolar um PVP automaticamente. Os dois. As duas equipes vão entrar num grupo né. E vão brigar entre si. O combate funciona exatamente igual. Com as únicas diferenças é na resolução do combate. Então assim. Para rolar os dados é a mesma coisa. Que você vai fazer. Você vai olhar para o seu. Para as suas cartas de personagem. Suas habilidades. E vai pegar os dados da cor que tem que pegar. Gastar mana etc etc. Vai rolar. Colocar dado ali na distância. Colocar dado no. No Atrition. Na defesa. O Threat Level. Do jogador né. Aquele. O valor do dado que você tem que achar. É o valor igual ao nível do personagem mais 2. No caso digamos que você está enfrentando um grupo. Tem dois caras nível 1. E um cara nível 3. Você pega o cara de nível 3. Colocar mais 2. Então você tem que acertar dados de 5 para cima. Então você vai ver isso. O valor do dado tem que ser esse aí. Mas o valor do negócio está. Aqui na parte de resolução do PVP. Que é a diferença. Você vai pegar aqui na resolução do PVP. Ou melhor né. Para dizer qual que é a diferença ali. Também outra coisa. Como eu falei aqui. Quando é um ataque contra criatura. Digamos que a facção aqui da. Da aliança vai atacar contra as criaturas. Os dois caras rolam os ataques ali ao mesmo tempo. E depois vai ver a criatura. No PVP você vai intercalar. Então primeiro vai rolar esse cara aqui. Ou na verdade o atacante né. Primeiro rola esse cara aqui. Depois rola esse cara aqui. Depois rola um daqui. Depois rola um daqui. Isso porque. Você vai usar suas habilidades de acordo com o que está. No pool né. Dos tokens do inimigo. E aí na hora de resolver os tokens. Como é que. Qual que é a diferença. Resolver os tokens faz isso aqui ó. Primeiro você vai ver todos os seus armaduras. Por exemplo. Então a gente vai pegar aqui na horda. Toda armadura aqui da horda. Ele vai. Tudo que saiu de token de armadura. Ele vai tirar os tokens do dano. Seja o dano aqui do damage. Ou no dano da defesa. Ele vai tirar. Para cada token de armadura. Ele tira um token de dano. Do inimigo. Além de tirar um token de attrition também. Então a armadura é muito forte por causa disso. Porque ela tira. Ela tira basicamente dois danos né. Ela tira o dano e tira o attrition. Então depois que você tirou todos os tokens de dano e de attrition. Você vai ver o que que tá aqui no damage. Igual fez com o inimigo. O ataque a distância lá. Você vê o que que tem aqui. E os dois ao mesmo tempo. E aí o jogador que tá recebendo o dano. Ele coloca o dano nos personagens que ele quiser colocar. Então você vai dar aquela separada de dano. Para se não morrer e etc né. E aí depois disso tudo. Você vai pegar todos os danos que estão aqui na defesa. E os danos que estão na attrition. E aí você vai somar todos esses dados aqui. Dos dois casos. E aí o que você vai fazer. Você vai comparar todos os danos que estão aqui. Com os danos da outra facção. Vai fazer essa comparação. Quem ficou com mais. É o cara que passou esse tanto de dano. Então digamos que aqui tinha quatro tokens de dano aqui. E a aliança tinha seis tokens de dano lá. Então a aliança tá dando dois de dano aqui na horda. Porque os quatro se desativam. Batem nos outros quatro ali. E somem. E aí sobrou dois. E os dois vem pra cá. Bate e dá dano. E assim vai indo. Isso vai acontecer até a hora que todos os personagens morrerem de uma facção. E uma facção sai vencedora. Uma coisa importante. Que eu tava quase esquecendo de dizer aqui. É que. Quando você ganha um pvp. O pvp final. Aquilo matou. Já era. Acabou. Mas no meio da partida. Durante a partida. Você pode fazer um pvp normal ali. Você encontra um inimigo. E faz um desafio contra o inimigo. Pode ser o inimigo da outra facção. Quando você ganha um pvp assim. A facção que ganhou. Que tava participando do combate. Quem tava participando do combate quer dizer. Pode pegar um item. Do cara que morreu. Que esteja na bag do cara que morreu. Aí você faz um loot no corpo do cara lá. Também não perde XP. Não perde nada. Mas essa pessoa perde um item. Então a pessoa. A facção que ganhou né. O cara ganhou. Veio a galera que morreu. Se morreram duas pessoas. Dessa facção aqui. Você pode pegar um item de cada um. Mas você pega um item. Da bag. De quem morreu. Você não pode pegar da folha. Mas da bag. Você pode pegar. Agora. Então é isso. Então era isso que eu queria falar do pvp. E aí. Agora. Já falei todas as ações. Que você pode fazer. Eu falei das cinco ações. Na hora que. Os jogadores de uma facção todos. Terminam de fazer suas ações. Né. Quando todos os jogadores. Mostram as suas fichinhas de ação aqui. Todos eles fizeram as suas seis ações. Termina o turno da facção. E aí. O que você faz. Essa é a hora. Do passo de manutenção do personagem. É nessa hora que os personagens podem. Desequipar item. Equipar item novo. Pegar poder aqui. Que está no spell book. E colocar o poder aqui. No. No. No personagem. E essa hora de poder é importante. Você tem esses dois tipos de poderes aqui. O poder constante. E o poder. Instantâneo. Para equipar um poder instantâneo. Você só pega. E coloca. No. No. No seu espaço de carta. Que seja o mesmo símbolo. Sem problema nenhum. Já era ok. Você só vai pagar o custo. Do poder. Quando você for efetivamente usar o poder. E aí. Está escrito aqui. Quando é que você usa. Adicione dois dados. No seu dice pool. Então você vai usar no combate. Então você usa isso aqui. Na hora do combate. Mas no caso. Dos poderes aqui. Constantes. Você paga o custo de mana. Na hora que você vai equipar o item. Então na hora que está aqui. Na fase de manutenção. Esse. Esse poder está aqui na bag. Aí eu tiro o poder da bag. Vou colocar aqui na minha ficha. Nessa hora. Eu tenho que pagar esse poder de mana aqui. E aí. Eu não pago mais. Eu só vou pagar. De novo esse poder. Se eu tiver desequipado ele. E for equipar de novo. Eu vou desequipar o poder. Na hora que for derrotado. Se eu for derrotado no combate. O meu. Tudo que estiver equipado aqui. De poder. Vai para. Para o spell book. E aí depois para colocar de novo. Eu tenho que pagar de novo o poder dele. Ou se for um pet. Por exemplo. Eu acho que eu tenho pet com esse personagem. Nessa classe não tem pet. Mas o caçador tem pet. Então por exemplo. Se fosse um pet aqui. Tipo esse urso. Eu vou pagar o custo do urso. Na hora que eu colocar ele aqui. Certo. E aí o urso. Ele tem também pontos de vida. Então o urso. Vai ter três tokens de vida aqui nele. Vai ter esses dados aqui. Para adicionar durante o combate. Mas na hora que estiver combatendo. Na hora que eu tomar dano. Eu posso dar dano no urso. Ao invés do personagem. Quando o urso perder os pontos de vida. O urso morre. Aí ele é desequipado. Ele vem direto aqui para o spell book. E aí na fase de manutenção do personagem. Eu posso equipar de novo o urso. Pagando a mana de novo dele. E colocando aqui. Então as diferenças são essas. O poder aqui. Que tem esse olhinho. Que é o poder constante. Você vai pagar o custo de mana. Quando você estiver equipando ele. Na fase de manutenção do personagem. Já o poder instantâneo. Você equipa sem pagar nada. E você paga a mana. Quando for usar o poder dele. Então essa é a diferença dos dois poderes. Mas então a fase de manutenção do personagem. Quer dizer. A fase de fim de rodada. De fim de turno. Da facção é isso. Você faz a manutenção de cada personagem. Depois disso. Você anda aqui no track do turno. No espaço para frente. E aí. Se o token entrar no símbolo. Você vai fazer o efeito do símbolo. No caso. O símbolo aqui de item. O triângulo. O quadrado aqui. Você simplesmente vai pegar um item novo. Do deck específico. E colocar. No deck do mercador. A partir daquele momento. O deck do mercador está mais cheio. Tem mais item para o mercador estar vendendo. E. Se ele chegar no espaço. Aqui tem carta de evento. Você vai puxar uma carta do deck de eventos. E vai solucionar o evento. Aí a carta de evento. Você simplesmente pega. O deck de evento. Você puxa. E resolve o evento. Vai fazer o que está escrito aqui. E é isso. Existe um tipo de evento. Que é os eventos contínuos. Esses eventos aqui ó. Quando acontecer essas coisas. Você vai fazer o que está aqui marcado. Beleza. Mas tem o símbolo de mais. Se tem o símbolo de mais. Quer dizer que você vai tirar essa carta. Resolveu a carta. Tirou ela. E aí você puxa uma nova carta. Ainda na mesma fase de puxar cartas de evento. Você vai fazer isso. Até que venha uma carta. Que não tem mais o símbolo de mais. Ou que venha um símbolo. Ou venha uma carta. Com o mesmo nome de uma que já resolveu. Porque aí você não pode resolver. Dois eventos iguais na mesma fase. Sabe assim. Então nesse caso aqui. Teria sido isso. Puxou a carta. Veio um evento a mais. Chegou essa aqui. Acabou. Não tem mais nenhuma carta de evento. Mas. Digamos que ficasse assim. Então você puxa uma carta de evento aqui. Resolve ela. Tem o símbolo de mais. Aí você puxa outra carta. Para continuar resolvendo. Tem outro símbolo de mais. É um outro evento. É outro nome. Puxa outra carta. É um outro símbolo de mais. Resolve. Tem outro nome. E assim você vai fazendo até a hora que você puxou uma carta que não tem o símbolo de mais. E aí acabou. Então terminou. E assim vai indo. Ou seja. Numa fase só de puxar eventos. Pode ser que aconteçam vários eventos. Dependendo de como tiver. As cartas aparecendo. Então. Feito isso. Feita a manutenção dos personagens. Andou a trilha. Fez o que tem no símbolo. Aí acabou totalmente. Passa para a próxima facção. Que aí faz todo o turno dela. Cada personagem faz duas ações. Aí acabou. Eles fazem a manutenção da facção. Aí eles andam a trilha. Termina. Resolve o símbolo que tiver. Vem para essa facção de novo. E assim vai indo. Assim vai indo. Até que. Como eu falei. Ou alguém mata o boss. Mata o vilãozão antes. E aí ganha. Ou você chegar aqui no final. Na hora que ele pisar aqui no final. Não tem essa rodada. Tipo. Terminou a trigésima rodada. Você pisou aqui. Acabou o jogo. E aí você faz um PVP. E vê quem matar. E a facção que sai viva ganha. E é isso aí. E só mais uma coisa. Parece que eu sempre esqueço de alguma coisa. Tem uma coisa mais que eu queria falar. É o seguinte. É trade. Você pode trocar itens. Com os outros personagens da sua facção. Após uma ação que você fizer. Você terminou uma ação. Se você tiver no mesmo espaço. Que outro personagem da sua facção. É. Isso não gasta ação nenhuma. Tá. É só isso. Você acabou de fazer uma ação. Tipo. Digamos assim ó. Virei esse. Virei o token para fazer uma ação. Comprei o item aqui. Que eu não posso usar. Mas eu comprei esse item aqui. Eu deixei aqui na minha bag. E aí. Antes de fazer minha segunda ação. Eu estou dividindo espaço com uma galerinha aqui. Aí eu posso pegar esse item. Que está na minha bag. E eu troco com outro personagem. Esse item vai para bag desse outro personagem. Esse personagem só vai poder equipar. Né. Na fase de manutenção deles. Mas então. Você pode trocar itens assim. Eu posso trocar itens. A gente pode trocar itens. Que estão na bag dos personagens. A qualquer momento. Sem gastar ação. Basta que eles estejam no mesmo espaço. E tenha terminado uma ação. Isso quer dizer o que? Digamos assim. Digamos que eu estou aqui ó. Estou aqui. Eu faço uma ação de movimento. Eu não posso por exemplo. Andar um de movimento aqui. Aí eu faço trade. E agora eu termino aquele movimento. Porque eu gasto sempre dois movimentos. Certo? Eu não posso fazer isso. Ou eu ando os dois. Ou eu terminei o movimento aqui. Já acabou a ação. Tipo parei meu movimento. E aí antes de fazer minha segunda ação. Eu faço trade. Aí minha segunda ação pode ser movimento de novo. E aí eu posso gastar o movimento e andar de novo. Mas é isso. Você não pode interromper. Você não pode estar no meio de uma ação. E fazer essa troca. É sempre depois que acabar uma ação. Você faz a troca. E é isso. Agora sim acabou. Agora sim ensinei tudo o que tem que ensinar no jogo. Então. É isso. Tipo é assim que você joga. Eu ensinei como é que sobe de nível. Eu ensinei como é que compra itens. Como é que faz os poderes. Como é que faz quest. PVP, criatura, etc. E aí o que eu vou fazer como sempre. Agora aqui. É fazer. Uns quatro turnos. Vai. Vou fazer uns quatro turnos ali. Até a hora de puxar uma carta de evento. E. Depois é isso. A gente finaliza então assim. Vamos lá então mostrar. Uns turnozinhos aqui. Fazer uns turnos. Da galera. Pra vocês verem como é que é o jogo em movimento. Então vamos lá. É. Como sempre né. O primeiro turno sempre é da horda. Não importa. Não há um sorteio. É da horda o primeiro turno sempre. Então a gente tá ali. A gente tá com o nosso guerreiro ali. Tem dois. Tem dois carinhas. Dando sopa. Bem na nossa frente. Que é os dois. Soldado. Os dois. Como é que é. Os Scarlet Crusaders ali. Tem dois Scarlet Crusaders. Verde. Na nossa frente. Que são de uma quest. Como são dois caras. Eu tô pensando em atacar com mais alguém. Não atacar sozinho. Mas. Talvez seja perigoso. Talvez eu queira antes disso. Me equipar. Uma coisa que é muito comum. Né. Aí vai. É realmente comum. E não é à toa. Tenho certeza que não é à toa. Todas as classes. Todas as classes. Abriramente todas as classes. Tem três cartas de nível um de poder aqui. E todos eles conseguem com cinco de dinheiros. Que tem inicial. Comprar duas dessas cartas. Eu tenho certeza que não é à toa. Eu tenho certeza que é um jeito de eu te falar assim ó. Uma ideia boa. É a sua primeira ação. É a sua primeira ação. Você equipar essas coisas aqui. Mas o que eu tô pensando em fazer aqui. Eu quero ser diferente. Eu quero mostrar diferente. Então na horda aqui. Eu vou fazer diferente. Porque os caras são. Vida louca. E ao invés de equipar primeiro. De tentar equipar poder e tal. O que acontece. O warrior aqui. Vai gastar uma ação dele. Olha o bração na frente. Vai gastar uma ação dele aqui né. Vai fazer uma ação. E vai andar pra cá. Pisou aqui. Aí o próximo que vai fazer isso. Quem vai juntar com ele na ação. Vai ser a blood singer aqui ó. Blood singer vai pegar. O token dela também. Vai virar aqui. Entrou pra cá. Certo. Então os dois fizeram. Cada um fez uma ação. Aí agora o warrior aqui. Ele vai ser o jogador ativo né. O warrior. Ele vai fazer a segunda ação dele. Ele vai gastar a segunda ação dele aqui. Pra fazer um combate. Pra iniciar um. Deve fazer o desafio. Contra aqueles dois caras. E a. O any blood singer. Que tá junto. Vai gastar o segundo token dela. Pra falar. Eu luto com você. Estamos juntos nisso aí. Então agora a gente vai rolar os combates. Então. Lembra como é que é os combates. Deixa eu mostrar aqui no orc primeiro. Então ó. A habilidade dele é que ele tem mais um de atrition. Então ele já tem aquele dadinho lá. Que fica lá do atrition. Certo. No começo do dice pull step dele aqui ó. Ele ganha um de energia. Ganhar um de energia. É legal. Porque assim. Sempre que o jogo fala que é ganhar. Você pode subir além do seu nível máximo. Do seu top né. Do seu cap e limite. Se estiver falando que eu reganho né. Que eu recupero. Aí eu não posso passar do limite. Quando eu ganhar um de energia. Meu limite de energia é um. Mas eu coloco mais um. Então eu tô com dois de energia. Então eu pego energia aqui. Ganho um de energia aqui. Ok. Ok. Eu coloco um dado vermelho. Aqui por causa dela. Da minha espada. Eu tenho um dado vermelho aqui. Por causa desse stance né. Que é o battle stance. E eu tenho um dado verde. Por causa da minha armadura aqui. Meus. Slark skin. Então é isso. Eu tenho esses três dados. Eu pego os três dados aqui. Aqui. E. Eu tenho um attrition. Eu mantenho aquele attrition lá. A gente coloca já aqui ó. Um pouquinho no attrition. Cadê o. As fichas. Aqui. Nós estamos enfrentando. Dois scarlet crusaders verde aqui ó. O threat dele é cinco. Então eu quero dados que seja acima de cinco. O poder dele é no final do resolution step. Que eles meio que se recuperam vida. Mas deixa isso pra depois. Não é pra agora. Mas o importante é lembrar que o nosso warrior aqui né. Que é o War. Que não tem nenhum reroll. Ele tem nenhuma habilidade de rerollagem. Nem a. Nem a. Nem a. Participante amiga. Também não tem nenhuma habilidade. Que dá uma rerollagem pra algum companheiro. Então. O. O. Hunter aqui. O. Warrior. Quer dizer. Rola os dados dele. Só cinco ou mais que vale. Esse três. Esse quatro aqui. Não valeu pra nada. O seis. Colocou um escudinho aqui. Foi isso. Não foi bom. Mas vamos lá. Pois não foi bom. E. É isso. Não vai querer rerolar. Não tem nenhuma habilidade dele que acontece depois da rerollagem. Colocou os tokens. Nem ele. Nem o inimigo tem. Então. Vamos agora aqui pra Venue Bloodsinger. A Venue Bloodsinger. Ela. Ela diz que no. Pro começo da turno da facção. Ela. Recupera um de vida. Então ela sempre vai recuperar um de vida Quando a facção dela começar a lutar No caso aqui não importa agora, mas vamos lá Temos um dado azul aqui Temos um dado vermelho aqui E ali Eu posso trocar um dado No final do re-roll eu posso trocar um dado Que seja 3 ou mais Por um escudo, por um dado verde de 8 Então eu só tenho esses dois dados Realmente eu devia ter Comprado equipamento, comprado poderes Não é à toa que o jogo te dá aquele dinheiro Para você comprar coisa Mas vamos lá então Ela rola os dados dela aqui Beleza O 6 vermelho é isso aqui O 7 azul é isso aqui Ela diz aqui na habilidade dela Que no final do dice pull step Quando acabei de re-rollar Eu posso olhar para um 8 azul ou vermelho Para rolar um dado azul adicional Infelizmente eu não tenho um 8 azul ou vermelho Então eu não posso rolar esse dado azul adicional Mas tá bom Foi isso aí que a gente fez Tira esse daqui Tá bom mas tá ruim Mas tá ruim mas tá bom Então finalizou isso Deixa eu tirar um pouco o zoom Porque aí pra lembrar que são esses dois caras aqui Que a gente tá brigando E agora então é a fase do dano né Fase do dano O dano à distância Teria que ser igual ao tanto de vida dos caras Que teria que ser 3 de vida No caso só 1 de vida Não acontece nada Agora vem a porrada deles que é a parte difícil Tô dando 4 de dano cada um Então tá vindo 8 de dano Então tá vindo 8 de dano A gente tá defendendo 2 Então tá passando 6 Então tá passando 6 né Tá passando 6 de dano Com 6 de dano A gente dá muita risada Porque com 6 de dano Morre os dois Porque esse aqui tem 4 E essa aqui tem 2 Por mais que eu tentasse Esse aqui perde 3 O quarto vai pra essa aqui Aí o quinto que seja Fosse pra essa aqui Ela teria morrido agora Só que ainda sobrou 1 de dano Tem que ser dado nesse aqui Aí morreu os dois Realmente O jogo não é uma tarde brincadeira Quando ele te dá aquela chance De comprar equipamentos Pra fortalecer um pouquinho Antes de ir pro ataque Mas daria viu Se tivesse saído os dados Um pouco melhor do orc lá Uma de defesa só que desse Dava pra matar os caras E se dá bem Mas não deu Então morreu os dois Lembra como morrem os dois Que acontece Quando o personagem é derrotado Assim no combate Tipo os tokens todos saem fora Porque o combate acabou Antes de a gente dar os danos A gente ia dar 3 de dano Ia matar um E na outra rodada Matava o outro Tranquilo Mas enfim Eles foram derrotados Eles vão ou para o cemitério Mais perto Ou de volta pra base deles Eles vão voltar pra base deles Tá aqui do ladinho E eles vão recuperar 1 ponto de vida E 1 ponto de mana No caso aqui O Warrior tinha 2 de mana Ele fica com 1 só E aí ele fica com esse 1 aqui A Bloodsinger Fica com 1 de vida E ela tinha 4 pontos de mana Ela fica com 1 só de mana E é isso aí Então é isso Sabe assim É uma pena Tentei ser ousado Não deu certo Perdi as ações com os dois Falta ação do Do outro carinha da facção aqui Do outro cara da horda Vendo o que aconteceu com seus amigos O Lin Sagewind Que não é besta nem nada Vai gastar os 5 de dinheiro dele aqui Pra comprar um Shadow Bolt Que custa 3 E para comprar 1 Deixa eu ver aqui O que eu quero Para comprar 1 Imolente aqui Que custa 2 Então ele compra esses 2 pagando 5 Pega os 5 de dinheiro aqui Isso foi 1 ação Certo? Com 1 ação Ele fez ação de De treino Podia ser ação de cidade Porque ele está numa cidade Mas ação de cidade Não vai recuperar vida nenhuma Ele não vai ter dinheiro Para comprar mais itens Então firmeza Foi ação de treino Mesmo que seja E aí ele vai usar A segunda ação dele Para se mover E aí na ação dele Ele vai se mover para cá Ele vai fazer 1 e 2 E parar aqui Junto com esse cara Que ele vai querer matar Esse cara depois Todos os jogadores da facção Fizeram 2 ações Então é hora de manutenção Dos personagens O único personagem Que tem alguma coisa Para equipar Para fazer a manutenção É o Sage Wind aqui Então ele vai equipar Os dois poderes Como são poderes instantâneos Eu tenho que pagar nada agora Vai colocar em qualquer lugar Aqui Os lugares de cima São mais apropriados Para fazer os Colocar esses poderes Muito bem Ele vira os tokens de volta Para terminar a ação E vai mexer o Time Track E aí mexe o Time Track aqui Que vai adicionar Um item de triângulo Para o Mercador O item que está entrando Esse Hobby aqui Hobby Neo Fit Nível 1 2 de dinheiro Adicionar o dado verde Olha que hora boa Que esse item chegou Para o pessoal da Aliança Ele fica aqui Junto com o deck do Mercador E agora É o turno da facção Da Aliança O pessoal da Aliança Aqui que não é bobo Nem nada Vendo o que aconteceu lá Não vai querer fugir Do que o jogo Meio que te guia Vai fazer uma ação De cidade Primeiro aqui O Mondrian Vai fazer uma ação De cidade E aí você pode estar Falando assim Ah mas então O jogo tem ação Escriptada Puta jogo besta Não é bem assim Você viu que dava até Para já ter matado Faltou pouco Foi um dado errado Mas é bem nítido Que o jogo Dá uma direcionada Para você Tentar se equipar Um pouquinho antes De fazer algum combate Alguma coisa Mas vamos lá então O Mondrian aí Está fazendo uma ação De cidade Então ele recupera Token igual ao nível dele Dane-se Não reporta Ele vai treinar aqui Ele vai pegar O Bear Form Pagando 3 de dinheiro Coloca aqui No spellbook dele E paga 3 de dinheiro 1, 2, 3 E agora ele vai fazer A ação ali De comprar com o Mercador Porque ele vai comprar Sim esse hobby aqui Custa 2 de dinheiro Nível 1 Ele pega aqui E vai deixar ali Na bag Porque ele não pode Ainda equipar Coloca na bag E está feito Agora antes de ele fazer A segunda ação Os outros jogadores Também vão fazer As ações de cidade O Bribble Big Shot Aqui vai fazer A ação de cidade Ou treinar Porque dá na mesma No caso Ele vai gastar 4 de dinheiro Para prender O Frostbolt E o Fireball Vai prender as duas Ele coloca aqui Gasta 4 dinheiro 1, 2, 3, 4 E outro personagem A Alice Quicksting Que vai fazer o treino Ou a cidade Porque não importa Vai pagar os 5 de dinheiro Aqui para prender Para prender Essas duas habilidades O Stealth Que vai chegar Na trairagem Para cima das pessoas E o Sinister Strike Aqui Que se tiver Um dado de 6 Ou mais Ele pode fazer Alguma coisa Para um Finish Move Equipado Que ainda não tem Mas terá No futuro próximo Então Deixe isso aqui Tá Virou né A ação E aí agora Ela vai fazer Já a segunda ação Essa ação de movimento O que aliás Todos farão Todos os jogadores Aqui vão fazer Uma ação de movimento Só que cada um Vai para um lugar Esse cara aqui Vai querer matar Esse maluquinho aqui Ele vai fazer 1, 2 Para cá Ela Né Alice Ela vai pegar O ponto de voo Aqui Deixa eu estar mostrando Tá assim Vou fazer 1, 2 Aqui E ele Vai fazer 1 para cá 1 maguinho E só Então acabou Agora é a fase De manutenção Então ela pega Aqui na manutenção As duas Os dois poderes dela Esse aqui Ela tem que colocar No espaço da arma Aqui ó Vai substituir Esse dado azul Por esse vermelho Que é uma pena Até hein Se eu tivesse visto Isso eu acho Eu não tinha feito Isso não Mas tá bom Coloca isso aí Ele aqui Vai pegar Só um Porque ele tinha Pego O outro Tá na bag Esse poder aqui Que é o bareformer Tem que colocar Aqui em cima E aí Esse item Ele coloca Em cima Desse aqui Você vê que Tá adicionando Quase nada Tipo aqui Dá um dado verde Esse aqui Vai dar um dado verde Também Mas dá um re-roll Então ele tá adicionando Um re-roll É melhor do que o outro Porque ele pode recolar E o nosso maguinho aqui Pega os dois Bola de fogo Bola de gelo Lança de gelo E é isso Aqui Avança o round Tem símbolo nenhum Vai pra facção O turno da facção Da horda Tem que lembrar disso aqui Que a horda No começo da facção Da horda A Wennon recupera Um de vida Então ela já pega Um de vida aqui Sem fazer nada Recupera um de vida Já Perfeito Então agora Vamos fazer as ações Eu acho que eles Não vão querer Atacar de novo Porque deu ruim Então primeiro Ela vai descansar E ela recupera Três vezes o nível dela Em token Tá no nível 1 Ela recupera Três tokens Ela precisa de Três tokens de energia Pra chegar no máximo Dela aqui De quatro de energia Recuperou E ela vai fazer Ação de treinamento Pra gastar dois E pegar essa Magia de cura aqui Seria muito bom Ter pegou antes E Mais dois não Mais três aqui Pegar o Shadow World Que é o Magia de ataque Três Pegar essa Dora aqui Ela gasta os cinco De dinheiro E foi isso Foi uma ação De cura Aí uma ação De descansar Quer dizer Aí uma ação De cidade Pra poder treinar E etc Podia ser ação De treinamento Porque é a mesma coisa É isso aí Nosso Warrior Aqui vai ser A mesma coisa Uma ação De descansar Recupera três tokens Ele precisa de três tokens De vida Pra chegar no limite dele Né Ó Quatro e um E ele vai gastar Os cinco de dinheiro Anomação de treinamento Pra poder Pegar Essas habilidades Aqui O Ataque heróico Aqui de três E O Rand Onde ele pode Pegar e transformar Um dado Que é quatro Mais em um oito Então vai pagar cinco De dinheiro Deixar aqui No seu No seu pool E aí por último Temos o Sage Wind Que ele já tá pronto Já equipou antes Então a primeira ação Dele vai ser desafio Ele vai desafiar Aquele carinha Da quest ali Aquele carinha Da quest ali De cima Então desafiar O carinha da quest Ali de cima Ele é O da onde ali Do Death New Death New Que é esse Essa quest daqui Né ó Seis de ouro Quatro de XP O item que ele vai escolher Entre dois Ok Vai desafiar Aquele cara lá Aquele cara lá É quem Aquele cara lá É o Gol Aqui ó É um Gol Os personagens Não podem Re-rolar os dados Né Durante esse combate Com ele Então Mesmo se o Nosso personagem Aqui agora Tivesse alguma Alguma coisa Que desse re-rolagem Pra ele Ele não poderia usar Ele precisa Que os dados Deem seis ou mais Então é isso Vamos ver Como vai ser Nossos dados Aqui Tem nenhuma habilidade Aqui que ajuda Ele ganha Ele recupera dois de vida No final de combate Que ele participou E ele matou Algum oponente Quer dizer Algum oponente morreu Né Então ok Aqui ele tem um dado azul Coloco o dado azul aqui Sem gastar nada Aqui ele tem um dado vermelho Aqui ele pode gastar energia Ao invés de perder vida Tudo bem Ali ele tem que pagar Um de mana Tá vendo ali ó Paga um de mana Pra poder colocar um dado azul E aqui no final Do dice roll Ele pode mudar um dado azul De quatro Para oito E tá tudo bem Então vamos lá Pega todos esses três dados Aqui Todos esses parece que é muito Né E vamos rolá-los Tem que dar seis ou mais Tá bom Embora não foi excelente Mas tá bom Vamos lá Não posso usar re-rolagem Né Também não tenho re-rolagem Mas se eu tivesse Não podia Mas legal Aqui é o seguinte Esse cinco aqui vermelho Esquece Não tem nada Que eu possa fazer Mais Esse quatro aqui ó Eu vou usar A habilidade do Imolate Ó O Imolate aqui me diz Né Que eu posso No final Do dice pull step Que eu acabei de rolar Eu mudo um dado quatro Para um oito Então Esse dado quatro Aqui vira oito Ok E Eu tenho O gravestone Stepter ali ó Que me diz Que no final Da esse pull step Acabei de fazer As coisas agora né Eu posso olhar Um oito vermelho E azul Para rolar um dado Azul adicional Então agora eu pego E rolo um dado Azul adicional É importante notar O seguinte Se eu tivesse duas habilidades Que me pedem Para dar o spot Em um dado Eu não poderia usar O mesmo dado Para usar as duas habilidades Tá Uma habilidade Ver um dado A outra habilidade Tem que ver um outro dado No caso Aqui é uma habilidade só Não tem problema nenhum Vou rolar mais um dado azul Esse dado azul aqui Deu oito também Só sucesso Então deu esses três oito aqui ó A gente coloca né Colocaram os tokens agora Dado azul Vem tudo aqui no damage Terminou Agora é a fase de dano Estamos lutando contra o Gol Aqui ó O Gol Ele tem dois pontos de vida Então Nessa primeira fase Que é dar o dano aqui Os três já matou Porque só com dois pontos de vida Ele já morre Então já tira isso aqui O Golzinho morreu E já era E é assim que se faz É por isso que o jogo Te dá cinco de dinheiro Para você aprender a habilidade antes Tira o token aqui da quest Né Estamos em Death New Aí O jogador ali ganhou Seis de dinheiro Tá aqui Os seis de dinheiro Na conta dele Agora ele ganhou Antes de dar o XP Eu vou dar os dois itens aqui Vou pegar dois itens Do triângulo Ele pega dois itens aqui E vai escolher um deles Para ficar com ele Vamos ver Aqui ó Ele tem uma poção Que recupera a vida Né Porque recupera a energia Quer dizer Durante a round de combate Você guarda isso aqui Na sua bolsa Tá vendo esse símbolo aqui Você não equipa Você deixa na sua bolsa Ele pode usar essa aqui Que deixa ele recuperar Uma energia Durante o combate Ok Ou ele pega esse scroll aqui Que no começo Do Udice Pool Ele pode descartar Para colocar dois dados vermelhos Tipo um feitiço de ataque Ele vai ficar com isso aqui Então ele pega isso aqui Esse outro aqui Ele coloca Né Embaixo do deck Pega aqui Coloca aqui E o item que ele pegou Ele coloca na bag Para quando acabar O turno da facção Ele pode equipar Na manutenção dele Que na verdade Ele não vai nem equipar Né Porque como esse item Fica na bag mesmo Tem um símbolo ali na bag Vai ficar aqui Ele só tem que lembrar Que ele tem esse item E agora ele vai ganhar XP Que são quantos de XP? 4 de XP Ele olha 4X Ele pega o token dele aqui Anda 4 1, 2, 3, 4 E chega no nível 2 Então ele subiu de nível Ao subir de nível Ele coloca aqui Tokenzinho no 2 Ele tem mais um ponto de vida Né Que agora o limite dele é 3 Ele tem mais 3 de mana Que o limite dele agora é 6 Coloca aqui as 3 manas E ele pode Colocar um talento Pega aqui o talento De nível 2 Aqui ó Ele pode Ou ter isso aqui Que ele aumenta a vida dele Para mais 2 Que ia ser ótimo Para ter mais 2 pontos de vida Só que tem uma rerolagem a menos Ele pode fazer isso aqui Que quando ele usar o Shadow Bolt Ele coloca um dado azul a mais Colocaria 2 dados azul Em vez de um só E ele pode colocar essa aqui Que aumenta a saúde Do seu demon Tipo ele pode ter um demônio Que é tipo um petzinho Em 2 Que ele ainda não tem Então para agora Se ele estiver pensando Em colocar esse demôniozinho aqui Esse Imp Ele pode usar aquela habilidade Lá para colocar Aumentar a vida dele em 2 E ele ficar dando dano no Imp Ao invés de dar dano nele mesmo Ele vai fazer isso Ele vai usar Cadê? 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 Ele vai colocar aqui ó Ele vai colocar o Esse aqui Esse talento aqui O Fel Stamina É de nível 2 Ele está no nível 2 agora Você vê que aqui o espaço O espaço é de nível 2 Então ele coloca esse talento aqui E a partir de agora O demônio dele Tem mais 2 de vida Então é isso Isso foi uma ação dele A segunda ação dele Vai ser treinar Que agora ele tem 6 de dinheiro E ele vai comprar O que? O que? O que? O Imp aqui ó Com esses 4 Com 4 dos 6 ele compra o item O Imp E com 1 Deixa eu ver se dá certo Dá Com os outros 2 Que ele tem 6 de dinheiro Ele compra 4 Aqui ele compra o Imp E com 2 ele compra Essa armadura demoníaca aqui Vem tudo aqui para o livro Para o Spellbook Gasto o dinheiro E está feito Aí acabou a fase de facção Tem a fase de manutenção A gente vai fazer manutenção aqui Da seguinte forma Esse aqui Para fazer o Imp Tanto os 2 né Ele tem que pagar a mana agora Então ele tem que pagar 5 de mana 3 pelo Imp E 2 pela armadura demoníaca Ele paga aqui ó 1, 2 3, 4 e 5 O demôniozinho Ele vai colocar aqui Aí está vendo que o demônio Tem 2 de vida Mas devido ao talento Que ele tem Que ele pegou Ele tem mais 2 Então o demônio tem 4 de vida Então a gente bota 4 tokens de vida No demôniozinho aqui A armadura demoníaca Ela tem que entrar Aqui ou aqui Porque está vendo o símbolo Então a gente remaneja Desce o Shadow Bolt para cá Coloca a armadura demoníaca aqui E está beleza Pagou por elas Está feito Fechou Então quer dizer agora Na próxima vez que ele for atacar Ele tem Um dado Dois dados Três dados Se gastar uma mana Para fazer três dados Ele tem quatro Cinco dados Porque tem dois por ele E mais um dado Aqui ele tem seis dados Ele vai ter seis dados Mais uma reenrolagem Mais essa habilidade De transformar um Mais três reenrolagens Porque o Shadow Bolt Também dá Mais duas reenrolagens Aqui Então tem mais três reenrolagens A habilidade que muda O quatro Para um oito azul E essa habilidade aqui Que transforma Pega um azul oito Para rolar um dado extra Isso aqui foi feito De combo de propósito Se eu transformo Um dado quatro para oito Depois de fazer isso Eu posso dar um spot no oito E rolar mais um dado azul Então Eu estava rolando agora Sete dados de combate E já começou a ficar melhor Então é isso A manutenção desse aqui É super fácil Que é só Tudo poder Instantâneo Não tem que gastar nada agora Só coloca aqui E está tudo certo Mesma coisa aqui Ele só coloca aqui Que é tudo poder instantâneo Não precisa gastar nada agora Está tudo certo E aí Fechou O turno Da Da horda A gente vai Agora mexer O track Que vai causar Um evento E aí Avança a rodada Chegou na carta de evento Então a gente faz aquele esquema lá A gente puxa uma carta de evento E resolve o evento O evento aqui no caso é A velha cobra ali O The Old Snake Então está falando para a gente viajar Até o Shining Strand Que é uma região verde E derrotar a cobra Spilskin Que acabou de surgir lá do lago Fenris O dado que tem que sair dela O resultado tem que ser seis Os dados Ela dá nove de ataque Ela tem dez de vida Atacar sozinho é difícil Mas Aí tem aqui o flavor text Aí quando você matar ela Você vê se você é a facção mais forte Ou a mais fraca E você vê isso Somando o XP Dos seus personagens Se você for a facção mais forte Você ganha daqui Se você for a mais fraca Você ganha um daqui Ou seja A facção mais fraca Ganha um pouco mais de coisa Que é para poder recuperar É assim que o jogo faz O equilíbrio entre as facções Mas então para representar isso aqui Esse evento fica Essa carta fica Do lado do tabuleiro Tipo a gente coloca ela aqui E para representar Onde é que essa cobra está A gente pega esse token aqui E coloca na região Que eles falaram para colocar Que no caso É junto com essa Quest da horda aqui Quem for para lá No cara com a horda Ele pode enfrentar Ou o chefe Ou a horda Ou a quest Tanto faz Não tem problema nenhum E é isso Então acabou Agora seria a facção O turno da facção da aliança Mas eu falei que ia fazer Só até chegar o evento Então foi isso Chegamos ao evento Acho que já deu para entender Como é que é o jogo Já deu para entender Que o primeiro turno Basicamente você vai querer Se equipar Com seus poderes O jogo te deu 5 dinheiros Não foi à toa E é isso Então tá Então fechou Eu tenho que falar De umas expansões Tem duas expansões do jogo Tem uma expansão pequenininha Que é só cartas E tem a outra expansão Que tem o tabuleiro Grande Tem mais monstros Para caramba Tem quest E etc Eu ia deixar para falar As duas expansões Depois Mas eu vou aproveitar Para falar dessa expansão Aqui agora Porque a expansão da carta É muito rápida Então vamos falar As expansões das cartas primeiro Shadow of War Foi a primeira expansão Do jogo que saiu Vem nessa caixa pequenininha aqui Ela só adiciona cartas Mas ela adiciona uma coisa Muito importante Que é uma utilidade Para os monstros azuis Aqui Tipo O monstro azul agora Com essa expansão Não é mais inútil Tipo Você agora Pode querer enfrentar eles Porque você até Quer enfrentar eles Você pode ganhar uns itens Então As coisas que essa expansão Adiciona são As cartas de quest azuis Ele vai ser um deck de quest Que vai ficar do lado do tabuleiro E vai ter sempre Três quests abertas Cada quest vai te mostrar Cada carta vai te mostrar Dois tipos de monstros Azul E no momento que alguém Matar essa quantidade De monstros azul aqui Essa pessoa ganha Essa recompensa que está marcada Pegou Você descarta Revela outra Então vai ter sempre Três cartas Para te Não vou nem dizer Te incentivar A matar os caras Dessas luzes ali Mas pelo menos Ele te dá um motivo Para você querer matar Porque o que acontece No jogo base Como eu falei Eles não te dão nada E eles gastam seu tempo Você gasta uma ação De graça Sem ganhar nada por eles Eles servem como Uma lombada mesmo Você quer desviar o caminho Eles só atrapalham No seu caminho Agora Com essa expansão Eles não só atrapalham No seu caminho Porque você pode ganhar Alguns itens com eles Tem um item diferente Que eles te dão aqui Que esse item verde Esse item verdezinho Aqui Esse símbolo É itens novos Várias na expansão É chamado de item bônus Item bônus É esse deck enorme De carta aqui De item Que fica no lado Do tabuleiro também E você pega a recompensa Igual pega no jogo normal Ali Você vê o número Que está no símbolo O número que está no símbolo É o número de cartas Que você pega E aí você escolhe E aí você escolhe uma só Para ficar E basicamente Essas cartas São todos itens pequenos Que ocupam espaço Ou fica sempre na mala Sempre na bag Ou eles ocupam pouco espaço Você pode ter até Sete itens desse aqui Além dos três normais Sabe assim? Então são itens Que são legais De você receber Então tem Aqui tem item Que te dá XP Tem umas cartas aqui Que te dão XP automático Tipo essas aqui Você pegar essa carta aqui E você ganha XP na hora Então além de matar o monstro Além de ganhar o XP Que o próprio monstro Possa te dar Você ganha XP pela carta Talvez Ou você pega esse item aqui Que te adiciona dois dados Em um round de combate Ou esse aqui Que te dá um re-roll Enfim Você vai pegando item E você coloca Como são sete itens Que você pode colocar na bag Além dos seus três normais É mais um montão de coisa Que você pode adicionar Para fortalecer A sua ferramenta no jogo Né? Você vê aqui na quest azul Por exemplo Esse carinha aqui Isso ia te dar os itens Você pegaria dois itens E ia ficar com um para você Não ia te dar XP nem nada Já esse aqui embaixo Que é um pouco mais forte E você ganha XP Além do dinheiro E todos esses itens aqui Ou seja Às vezes você pode olhar Para o cara e falar Ah, não vou matar Porque eu não vou ganhar XP Mas a carta Pode ser que te dê XP Então compensa até matar Então é isso aí Ela adiciona também Mais eventos Que aí no caso Não é nada demais São apenas realmente mais eventos São novas possibilidades De coisas que podem acontecer Né? Novos chefes Que aparecem aqui Novos leilões Por itens E etc E é isso aí Tranquilo? Mais eventos Sem novidades E ela adiciona E essa carta aqui Que é a carta de destino Isso aqui é legal Isso aqui ela funciona Quase igual ao evento Ela fica ali do lado Mas você começa o jogo Já puxando uma dessa Aí você puxa uma dessa Antes de começar o jogo Antes da primeira rodada Você puxa uma dela Essas cartas possuem um efeito Então tipo essa aqui Enquanto essa carta Estiver em jogo Cada personagem Deve perder dois de vida Toda vez que for Pegar um caminho de voo Então Os ares Os ventos estão difíceis Pra você voar Você toma dano E essa carta Fica em jogo Por duas rodadas Então a gente puxa A gente tem esse símbolo aqui E aí a gente vai pegar E por exemplo Colocar um hit token Dois espaços Seria no começo do jogo No começo do jogo Eu puxei essa carta Fica em duas rodadas A gente coloca ali ó Um dois Coloca lá Na hora que Passar essa rodada Na hora que chegar aqui Esse token sair fora Essa carta vai embora E entra uma nova carta Aí essa carta aqui Agora tem essa cruzada Certa aqui ó Cruzada certeira Enquanto essa carta Estiver em jogo Adicione a seguinte recompensa Pra cada uma das suas Quests Amarelas E Vermelhas Então Vai ficar essa Essa Esse de carta de destino Vai ficar por quatro rodadas Você coloca Aqui né Soma mais quatro Aqui ó Um dois três quatro E até chegar lá Você quer fazer quest Vermelha e amarela Pra ganhar mais dois de XP Mais três de dinheiro E mais esse item Além do que a quest tem Então as cartas de destino Elas fazem isso Elas adicionam Alguma coisa Pro decorrer do jogo E tem destino específicos Para Dependendo do vilão Que você está enfrentando Também Aí dependendo do vilão Que você está enfrentando Você coloca esses vilões aí Além desse deck Normal de destino Que você vai embaralhar E aí vai sair As cartas Mas é isso aí Além disso também O jogo te adiciona Mais dez Vinte cartas De poder Para cada classe Porque são dez cartas De poder E mais dez cartas De talento Então quer dizer Aumenta e muito As suas chances De build De poder fazer alguma coisa A maioria dessas cartas Levando em conta As cartas de destino Que apareceram E é o fato De que agora Você quer matar a gente Personagem independente Personagem azul Então cada classe Além das vinte e quatro Cartas que já tem Seria mais vinte Ou seja Quase dobra O tanto de poder Que você pode usar Quase dobra O tanto de build Que você pode fazer Além de obviamente Novas cartas de itens Seja itens Ledários aqui Que você pega Com algumas quests Específicas só Ou os itens normais De triângulo E itens do quadrado E o item do círculo E é isso Ou seja Essa expansão O Shadows of War Ela Ela adiciona pouca coisa Ela é daquela expansão Que É uma expansão Que traz mais coisas Não traz nada De muito novo Ela traz mais coisas A única coisa nova Realmente é a carta de destino Mas eu diria Que ela é meio obrigatória Pelo fato De você poder Dos caras Dos monstros azuis Te darem alguma coisa Porque durante o jogo Eu joguei esse jogo Uma vez só Efetivamente falando Com o meu amigo aqui E a sensação foi essa Esses caras azuis Atrapalham demais Tipo Eles chegam Você não ganha nada com isso Teve um momento específico Teve um momento muito específico Que esse meu camarada Estava no espaço aqui E ele tinha Tinha uma das cartas de evento Que pedia para um jogador Chegar no espaço X E ficar lá Dois turnos E aí ele ganha uma recompensa E ele estava adjacente A esse lugar Ele ia para aquele espaço Agora lá Só que aí ele completou Uma quest E Na hora que apareceu Uma nova quest Spawnou um monstro azul Bem onde ele estava Ele não podia mais ir para lá E ele foi obrigado A lutar contra esse monstro Era um dragão forte Ele morreu Por causa desse monstro Tipo Ele foi obrigado A lutar com um monstro Que não ia dar nada para ele Ele ainda morreu Ele recuou Foi lá para trás Tipo Atrasou muito o jogo dele Por nada Ele não ia ganhar nada Ele não ia ganhar alguma coisa Se matasse o monstro Ele só ia Ter um atraso Então O fato dessa expansão aqui Do Shadow of War Te dar uma Te dar um benefício Por matar os caras independentes É muito bom Tipo A sensação é Que é uma expansão excelente Eu acho assim Vendo assim Joguei uma vez só Mas lendo as coisas todas Para mim Jogar o jogo base Sem essa expansão Te dar um pouco de Tristeza por causa disso Desses caras Que você tem que ficar desviando Tem que ficar andando em volta Porque você não quer gastar ação Para matar eles E conforme o jogo vai rolando Vai abrindo mais quest Vai enchendo muito o cara azul Pelo tabuleiro Vai ficando muito difícil Tipo Eles atrapalham muito O seu andamento A sua evolução E é isso Nos próximos dias aí Eu vou pegar a expansão Do Burning Crusade Que é uma expansão Que adiciona um tabuleiro E aí eu não sei nem Como é que eu vou fazer Porque como já deu para ver Na minha mesa Não tem como colocar mais tabuleiro nenhum Mas aí eu vou dar um jeito de ensinar Mas como eu já ensinei Como é que joga Eu vou só mostrar Como é que vai ser a expansão Então vai ser mais rápido Provavelmente eu vou ocupar menos espaço Então é isso gente Valeu Muito obrigado Um abraço Até uma próxima Até logo mais Com a Burning Crusade E fui Um abraço